R. Lens Produtora Deve ter visto na capa aí Mas eu tenho uma pessoa muito especial Que veio aqui contar o seu testemunho Mas não uma, mas duas pessoas Que vão participar hoje comigo E vocês já já vão saber porquê E hoje Essa pessoa que veio aqui Ele é pastor presidente da igreja AD Resgatados pela fé E ele é de Santo André Não é isso pastor? Ele é de Santo André E eu também convidei hoje Para participar dessa entrevista aqui A pastora Ruth Vilalta Então hoje é a pastora Ruth E o pastor Rony Oliveira Sejam bem-vindos vocês dois aqui É um prazer receber vocês dois aqui hoje Nessa gravação aqui Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo Duas pessoas que irradiam a presença de Deus Pessoas cheias do Espírito Santo E eu tenho o maior prazer de receber vocês dois aqui comigo No Crente Podcast Mas hoje o testemunho é do Rony Oliveira Nós vamos conhecer a história dele Uma história maravilhosa aí De onde Deus tirou ele do pecado E restaurou Trouxe ele para o reino de Deus novamente Salvou, libertou, curou E tem um motivo de hoje eu ter trazido a pastora Ruth hoje Né Ruth? E hoje a gente tem uma surpresa para ele Glória a Deus! Nós vamos contar porque ele já está ansioso Sabendo o que que é Glória a Deus! Nós vamos contar o que que é hoje Mas nós... Eu chamei o pastor Rony aqui Porque nós conhecemos a história dele Um homem de Deus Um testemunho verídico E quem conhece ele sabe da história dele E hoje nós queremos trazer aqui Pastora, fala pastora Eu trouxe você hoje aqui A paz do Senhor! Fala aí a surpresa Glória a Deus! A paz do Senhor, gente A paz do Senhor Jesus Coisas ricas! Que prazer, que honra Estar aqui com vocês uma vez mais Neste lugar maravilhoso E agradecer a oportunidade Agradecer primeiro ao nosso Deus Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois, a ele eternamente E agradecer ao Rafael Pelo rico e gracioso privilégio De estar mais uma vez aqui com vocês Gente, é verdade Nós temos uma surpresa para o pastor Rony Mas vamos aqui ouvir, né? Ele cumprimentar vocês Vamos aqui ouvir ele Também E daqui a pouco a gente já fala A surpresa que nós temos para ele É A ansiedade mata, né, irmão? Mas eu quero agradecer Estar aqui nesse podcast Mais Crente Porque Mais Crente é bom A gente estar todos os dias, né, irmão? Todos os dias E eu vim aqui para falar Tudo que Deus mandar Então você fique ligadinho Não perca Porque vai ter muitas novidades E ó Pode ter certeza O Espírito Santo já está agindo Nesse ambiente E tudo que tiver neste ambiente Vai à sua casa Vai na sua telinha de televisão Em nome de Jesus Não estou preocupado, né? Porque Jesus pega as coisas loucas deste mundo Para confundir a sábio É por isso que eu estou aqui Eu estou aqui é para confundir Mas para dizer que eu sou de Jesus Oh, glória! Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Pastora, quem que é essa pessoa Que está no vídeo Que você trouxe para a gente hoje? Essa pessoa, pastor Pastor Rony Sabe, pastor Rony? Não Pastor Rubens Carreira Pastor Rubinho Pastor Rubinho Pastor Rubinho A gente queria trazer aqui O pastor José Domingos Bittencourt Somos muito amigos deles Amém E pastor José Domingos Bittencourt É um grande amigo De ir na nossa casa Assim também como pastor Rubinho E pastor Rony Eu A gente estava conversando A gente mora em Serquilho hoje Mas eu não era de Serquilho Eu era de São Bernardo do Campo E o meu pai pastoreava uma igreja Jardim Nascimento No campo de Utinga E o nosso pastor presidente Era o pastor José Domingos Bittencourt E quem eu lá estava nos jovens Nos adolescentes Quem que ia pregar lá no congresso de jovens? Pastor Rony Eu era pequena Tinha o que? Meus 14, 15 anos E o quanto eu fui abençoada Pelo seu ministério Pastor Rony Glória a Deus E quando o Rafael falou Olha, vamos fazer entrevista com o Rony Eu falei assim Meu Deus, eu conheço ele Eu conheço ele E aí a gente já começou a movimentar Eu não consegui trazer o vídeo do pastor José Domingos Bittencourt Porque ele está na campanha eleitoral Na campanha política E aí está muito superlotada a sua agenda Mas nós trouxemos aí o pastor Rubinho Amém Para trazer uma homenagem Mas o que o senhor gerava no meu coração Era a seguinte palavra, pastor Rony Que o testemunho te valida Mas o tempo te respalda Porque as pessoas olham E falam assim Meu Deus, mas quem ele é? E aí as pessoas começam o quê? A duvidar do chamado A dizer Será mesmo que é de Deus? O testemunho te valida Porque você fala com propriedade sobre aquilo Mas o tempo te respalda O tempo mostra a autoridade de Deus sobre a tua vida Porque tem muitos que têm testemunho E sobreviveram a muitos traumas Mas o tempo não consegue o quê? Não consegue ter autoridade Porque ele não passa na prova do tempo Então o que eu estou aqui para dizer é Que eu enquanto era criança, adolescente Deus já te usava Deus já trabalhava através da sua vida E ainda continua usando Porque muitos levantam Mas muitos não permanecem E a unção de Daniel está sobre a tua vida Ou seja, aquele poder Aquela autoridade que vai até o fim Vai continuar liberando, transbordando E Deus está te inserindo em um tempo de honra Em um tempo de honra Um tempo de honra está sendo inaugurado Eu creio Porque o mundo vai ver o que tu carrega A verdade que você carrega Porque uma coisa é as pessoas olharem e dizer Meu Deus, o que sai daí? Outra coisa é Deus olhar e vai dizer Eu vou lançar essa verdade para o mundo Eu vou lançar essa verdade neste tempo Então é um tempo de honra Sendo inaugurado E que vai muito te surpreender Pastor Rony Porque enquanto eu orava por este momento Deus mostrava exatamente essa palavra E eu preciso liberar ela para a tua vida Tem um tempo de honra sendo inaugurado Aquilo que você não viu Aquilo que você ainda não ouviu Aquilo que você ainda não viveu O Senhor vai começar a inaugurar Um caminho de honra Sobre a tua vida Adai, Shedei, Kau, Dai Adai, Kau, Rama, Ider, Hai Eu digo mais para tu, filho Eu vou liberar uma autoridade muito maior Que você ainda não provou Adai, Shedei, Kau, Rama, Ider, Hai E eu vou mostrar para o mundo O que eu tenho feito O que eu vou fazer através da sua vida E um tempo de honra será inaugurado Se tu acha, filho, que tu é honrado E que tu já viveu tudo o que tinha que viver Tu não sabe ainda o que Deus vai começar a fazer É o que o olho não viu, o ouvido não ouviu E que nem subiu para o teu coração Mas o Senhor está dizendo Eu estou abrindo o caminho de honra Assim diz o Senhor Para o teu coração Adai, Shedei, Kau, Rama, Ider, Kau, Rama, Ider E agora esse movimento É exatamente o que o Senhor colocou no nosso coração Que é de te honrar Amém Adai, Kau, Rama, Ider, Hai Shedei, Kau, Rama, Ider, Kau, Rama, Ider, Hai Oh, Espírito Santo de Deus Receba um abraço do Espírito Santo, pastor Aleluia Porque as pessoas olham e ridicularizam Aleluia As pessoas olham Mas o Senhor está dizendo Eu vou abrir um caminho de honra Que as pessoas podem até ridicularizar Dar risada Mas aí daqui a pouco O próximo estágio Elas vão ter curiosidade de saber Quem é este É E quando ter curiosidade O Senhor vai te levar para o outro estágio Sabe o que é? É o estágio de honra As pessoas que ridicularizaram vão dizer Eu quero também desta unção Eu quero ser tocado por aquilo que ele carrega Vai vir pessoa de longe Ser tocado por aquilo que tu carrega Viu, filho? Vai vir pessoa de longe Assim como Rainha de Sabá Veio tocar naquilo que Salomão tinha Assim como Maria foi tocar em Isabel Para saber o que ela estava gerando Assim como a Sunamita também queria saber O que Eliseu tinha E levou ela para dentro de casa Assim também vai vir pessoas de longe Para tocar naquilo que tu carrega Assim diz o Senhor Aleluia 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 Em nome de Jesus Receba um abraço do Espírito Santo Sobre a tua vida E o Senhor te reveste de um sonho Autoridade De uma forma Sobre A maneira que tu nunca aprovou Filho Eu creio Em nome de Jesus Porque o Senhor sabe E conhece teu coração Amém Em nome de Jesus Glória a Jesus Eu recebo Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Gente, esse podcast nem começou Pelo que nós vamos começar agora Pelo céu abriu É por isso Quando o céu abre Jesus Quanto há um passo na terra Quando você está se movimentando O céu está trabalhando Aleluia Então tem novidade chegando do alto Glória É coisa de crente, né? É Crente podcast Crente podcast Pastor, vamos soltar o vídeo? Pode soltar Vamos soltar o vídeo para o senhor escutar Glória a Deus Boa tarde A paz do Senhor Jesus Cristo para todos Sou o pastor Júbens Carleira Mais conhecido como pastor Jubinho Quero com muita alegria Apresentar o meu amigo O meu irmão Pastor Pastor Rony Que por longo tempo Ele congregou conosco aqui na Assembleia de Deus Em Utinga Que é presidida pelo muito digno Pastor Presidente José Domingos Bittencourt A qual eu tenho a felicidade de estar com ele há 33 anos Pastor Rony Juntamente com a sua digníssima esposa Pastora Lurdinha Por longo tempo Congregaram conosco Dando um testemunho invejável Hoje com ministério próprio Mas Deus tem abençoado muito eles Então quero desejar ao pastor Rony A Mãe Lurdinha Muito sucesso No ministério deles Deus abençoe a todos Um bom final de tarde deste sábado Em nome de Jesus Cristo E deixo também a saudação aqui da minha esposa Missionária Irmã Rosi Boa tarde Amém Glória a Deus O senhor lembra dele, pastor? Claro Com certeza E a gente fica feliz de trazer Pessoas que tem histórias verídicas E tem pessoas que também Endossam Esse testemunho Que é verdadeiro Real Que conviveu Que viu a tua história E hoje pode confirmar O que Deus fez na sua vida Então a gente tem um prazer imenso De receber pessoas Com testemunhos verídicos Verdadeiros E eu tenho certeza Que você que está escutando aí Hoje vai ser edificado Por esse testemunho Deus vai falar com você Fica aí E olha, tem uma surpresa ainda A esposa dele vai vir aqui É A esposa dele vai vir aqui E vocês vão poder escutar ela falar um pouquinho dele Eu quero que ela venha aqui contar um pouquinho, tá bom? Então fica aí, não sai daí Então vamos testemunho? Vamos Vamos começar? Vamos lá que tem chão hoje, né? Tem história Eu não tenho problema com tempo e nem relógio Então vamos Glória a Deus Então vamos lá Vamos começar da tua infância, pastor? Sim Conta um pouquinho como que foi o início da tua infância pra gente É Na verdade Você sabe que o decorrer desse programa não sei o que vai acontecer Então Vocês ficam ligados Porque Tenho certeza que Deus vai trabalhar de uma forma diferenciada, né? Na verdade Meu pai era um homem muito bem de vida E na época que eu tinha sete anos de idade Foi descoberto um sopro no meu coração E devido àquele cardiologista que cuidou de mim desde quando eu nasci Falou que eu era proibido de tudo De jogar bola, rodar pião, soltar pipa E eu lembro que minha mãe ia na escola E falava pra diretora, pra professora Ele não pode brincar no recreio Porque se ele correr ele pode morrer E ali já começou um grande processo e um grande trabalhar de satanás Porque o alvo do inimigo realmente é paralisar, destruir, matar e roubar E quando eu cheguei por volta de oito anos, nove anos Meu pai queria que eu fosse médico E esse era o sonho do meu pai Ele falou pra mim Ó, vem aqui, quero que você seja médico Aí minha mãe chamou no canto E falou Não, você não vai ser médico coisa nenhuma Você não gosta de sangue Você vai ser cabeleireiro Aí eu pensei Mas cabeleireiro Eu sempre pensava nos pioio, né? Eu já morava num bairro Num bairro ruim Falei Meu Deus, vamos cortar cabelo desse povo aqui Mas ela queria E aí eu pensei Eu não vou ser médico Eu não vou ser cabeleireiro Eu vou ser padre Porque eu era a coroinha do padre Vitório De uma igreja católica perto da minha casa E quem tocava o sino de manhã era eu Quem arrumava a mesa da missa era eu Quem separava as hóstias era eu E eu pensei Eu vou ser padre Porque padre não faz nada Come, bebe e dorme E eu pensei comigo Eu vou ser padre Vida de padre é vida de rei Não faz nada Eu que fazia tudo E eu levantava às sete horas da manhã Eu tocava o sino Eu cuidava de tudo E eu lembro que antes de começar a missa Eu comia as hóstias Escondido Aí quando o padre chegava Eu dizia Cadê? Eu comi tudo Ele falou Então tu vai celebrar a missa comigo E no fim da missa Vai ilustrar as taças do altar Aquilo virou rotina A padre Vitória me mandou estudar Mandou ir na casa de padres E quando eu vi que eu tinha que ficar preso Eu pensei Eu não gosto de estudar Eu não vou ser padre Eu não vou ser médico Eu não vou ser cabeleireiro Eu vou ser artista E pago o preço que for preciso para eu ser artista Nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás Meu Deus Eu pesava 45 quilos Não admitia uma gordura no meu corpo E as minhas roupas eram as mais estrambólicas Roupas de Drácula Roupas de morcego E quando o diabo me pegava Eu saia de Drácula Na rua Eu tinha um cabelo prata Eu usava aquele cabelo Saia de Drácula E quando eu ponhava o pé na calçada As vizinhas corria com a vassoura para dentro Porque eu não gostava de vizinho Eu detestava vizinho E o que eu mais amava Era de viver no cemitério Eu gostava de viver no cemitério Gostava de sentir o cheiro do defunto Falava com Satanás nos túmulos E eles mandavam eu mudar os vasos De um túmulo para o outro E eu ficava no cemitério horas e horas Então, na verdade, a minha infância Não foi fácil Porque o meu pai, quando ele soube Que eu não ia ser mais médico Ele me deserdou E parou de falar comigo Desde os meus 10 anos de idade Ele ficou 40 anos sem se falar comigo Morando na mesma casa Sendo um pai maravilhoso para minhas irmãs Sendo um bom marido para minha mãe E dizia para mim O ambiente que eu tiver Você não pode estar Se eu estiver na cozinha Você vai para a sala Então eu fazia um cooper na minha casa Porque toda hora eu saia correndo Tinha que ir para lá, tinha que ir para cá E quantas vezes na mesa Do almoço ele falava assim Eu estou contando os pratos de comida Que você vai comer Porque você vai me pagar um dia Um dia você me paga tudo que você está comendo E eu, como criança, pensava Meu Deus, eu devo estar devendo muito Então tinha dia que eu comia Tinha dia que eu já preferia não comer E vivia naquele cooper dentro da minha casa E ele me deserdou Ele falou A partir de onde você está deserdado E aí começou um processo Por quê? Eu era muito religioso Devoto de mais de 100 imagens Eu ouvia as imagens falar comigo Porque eu lembro que eu ia na missa Eu rezava para um santo E aí quando eu estava rezando para aquele santo O do lado falava assim E eu? E eu pulava daquele outro santo E eu? Então eu ficava horas Dentro daquela igreja católica Rezando para todos os santos Todos Porque eu ouvia Eu ouvia E muitas vezes Quando o diabo me pegava Eu já catava papelão Porque meu pai falou assim para mim Você agora se quiser um chinelo Eu não suporto chinelo havaiana Eu não uso Falam que é chique Para mim não é chique Para mim não é É trauma É trauma E eu falei Então eu vou catar papelão Para poder me vestir Minha mãe tirava dinheiro da mistura Tirava dinheiro da feira Para comprar as roupas para mim E eu saia catando papelão Por muitas vezes Nessa catagem de papelão Eu achava muitas imagens quebradas Eu trazia para minha casa Restaurava Colava e colocava no meu quarto Meu quarto era forrado de figuras De imagens de deuses Eu tinha muitos santos E eu rezava para todos eles E eu ouvia eles falarem comigo Então aos dez anos O processo começou na minha vida E aí Daquela relogiosidade que eu tinha Que eu queria ser padre Virou tudo Do momento que eu pensei Eu não vendi a minha alma Mas eu pensei Nem que eu tenha que vender Ei Uma palavra tem poder Por isso que você tem que tomar cuidado Com o que você fala Para os seus filhos Para a sua esposa Para o seu esposo Tem muita mulher bocuda dentro de casa E tem muito marido bocudo também Você tem que saber o que você libera Porque do momento que você libera O diabo pega E eu liberei essa palavra Nem que eu tenha que vender A minha alma para Satanás Eu vou para a televisão E ali De toda aquela relogiosidade De todo aquele menino certinho De cabelinho do lado Roupinha certinha Porque minha mãe Eu tenho duas irmãs Só que a minha mãe Sempre me protegeu Até hoje E eu não culpo ela Mas digo que tem mãe Que estraga filhos Né? Porque ela trancava o portão Me dava banho Três horas da tarde Eu não podia sair Eu não podia fazer nada Os meninos todos sujos Na rua jogando bola Brincando E eu não podia Então eu ficava na grade Do portão Vendo eles brincar Né? E aquele menino bonitinho De olhinho claro Cabelinho do lado Com aquela meinha Soquete Né? O diabo falou É agora E ali começou um processo Aos meus dez anos de idade Quando meu pai falou Que deserdou Quando meu pai falou Que não ia Que ia me tirar Do testamento Que meu pai me cobrava Que eu tinha uma tia Que sempre falava Para ele assim Ó Meus filhos São estudados E o seu filho Vai ser o que? Vai para a prostituição O que seu filho vai ser? Seu filho não é nada Então aquelas palavras Entrando no meu coração E aos dez anos de idade Eu me E aí eu comecei A entrar para o mundo Artístico Meu Deus E aí? Você te entregou A alma a Satanás? Não cheguei a entregar Não cheguei a entregar Minha alma para o diabo Porque eu creio que Da mesma forma Que Deus me usa hoje Como um profeta Sim Eu era usado Nas mãos de Satanás Sim Né? Mas você não fez Nenhum ritual Não cheguei a fazer Nenhum ritual Porque na verdade Os demônios tomavam Meu corpo E eu nem via Entendi Né? Quando os demônios Pegavam meu corpo Eu vestia a roupa de noiva E saia vestir de noiva Meia noite no meio da rua Quando o diabo Entrava no meu corpo Eu ponhava fogo em carro Quando o diabo Tomava meu corpo Eu entrava na casa da vizinha Roubava as alianças Jogava fora Para ter confusão No casamento Tinha uma vizinha Que eu roubei as alianças dela E joguei E logo em seguida Sumiu O marido começou A brigar com ela Começou a brigar com o marido E começou aquela confusão Então Toda vez que o diabo Se incorporava Em mim Eu saia pela rua E fazia o que ele mandava E ali foi onde Comecei Foi onde eu me entreguei Para a dança Na verdade A dança Foi o meu maior Deus Foi o meu maior Deus Foi onde eu Eu falei Eu me descobri Do que eu quero Tinha uma bailarina Do Bolinha Chamada Eduarda Guiar Muito famosa Ela chega com a academia dela No meu bairro E quando eu vejo Aquela mulher linda Maravilhosa Eu falei Gente Que mulher linda Quem é aquela mulher Eu preciso descobrir Eu tinha 10 anos E aí quando eu descobri Nós tivemos uma afinidade Muito grande De amizade E aí Ela falou Olha Vamos mentir para sua mãe Vou falar que você vai ser Secretário da academia E eu vou te infiltrar na dança E aí eu comecei a trabalhar Nessa academia E comecei a fazer Aulas de dança Desde o ballet clássico Ao jazz Ao sapateado Ao flamenco Qualquer tipo de dança Eu sei dançar Qualquer tipo Já fui o rei do mambo O rei do tango O rei do forró Mas neste dia Só tem um rei na minha vida Eita Jesus de Nazaré Hoje não danço mais para o mundo Não danço mais para nada Né Hoje na verdade Realmente Deus tirou isso da minha vida De vez Glória a Deus E depois dessa fase Você já entrou Na dança Você já foi para a TV Eu fui para a dança Aí eu fui para a dança Só que aconteceu A minha vida Do momento que eu Liberei essa palavra Que o diabo Que eu ia vender a minha alma O diabo começou a trabalhar De uma tal forma Que aí eu fui para a dança Fui para as passarelas Aí Na verdade Quando eu fui para as passarelas Eu já estava dando aula Nas academias de dança Eu já tinha alunas De ballet clássico De ginástica Eu já estava naquele auge E esse Altieres Barbieiro Que é da Rádio América Que faleceu esse ano Ele veio no meu bairro Fazer uma seleção Para selecionar um bailarino E eu fui selecionar O bailarino E aí eu fiz parte Desse show Que era um show Que a gente fazia Da sexta para o sábado Sexta e sábado Das madrugadas A gente ia para as noites Casas noturnas Onde eu dancei Para o Roberto Leal Dancei para a Perla Para o Conrado Para as Patotinha Com o Dominó Então com o Ovelha Então eu vivia nas noites Como bailarino desse artista Eu ia para as cidades do interior Fazer show com esse artista E eu era conhecido como Jovem Galã da Dança Então eu dava um show De mambo De salsa Com as bailarinas Dublava Então eu dublava Qualquer tipo de artista E eu era um dos Artistas principais Dentro desse show Junto com os artistas E ali Começou um processo Porque cada vez Que eu me filtrava Mais no mundo artístico Mais o diabo ia me usando Então quer dizer Eu comecei a fazer coisas Que as pessoas Ficaram assustadas Eu me vestia de Drácula Eu saia na rua A vizinha corria E eu sempre A minha maior vontade Que eu tinha mesmo De vontade Era de bater em pastor Eu tinha uma vontade É De bater em pastor Eu tinha vontade E essas irmãs que usam coque As irmãs do coque As irmãs do coque Quando eu vi essas irmãs do coque Eu falei Ai meu Deus Lá vem essas irmãs Mal arrumadas Com essas roupas Uma saia florida A blusa azul Com esse cabelo preso Ai não Pelo amor de Deus Vinha com aquelas Como chama Que eu tenho pavor Mas usa quem quiser Aquela sapatilha baixa Que eu esqueço até o nome A rasteirinha A rasteirinha Eu lá Vem as irmãs Com essa rasteirinha Tudo mal arrumada Meu Deus Eu vou bater nessas irmãs Porque eu não aguento mais elas Primeiro que Quando eu passava na rua Vestida de Drácula Tinha uma irmã do coque Que chamava Ione E eu passava na rua dela E eu lembro Que eu usava Eu tinha uma roupa Que tinha uma asa Assim Que abria E quando eu passava Eu fazia assim Ela fazia assim Liberta Jesus Salva E faz dele um obreiro Pra tua casa Era a única Que me enfrentava na rua Era essa irmã do coque Ai quando eu saia na rua Magrinho Vestido de Drácula Com aquele cabelo prata Que eu colocava o pé na calçada A Zizinha corria pra frente Lá na frente Vinha um povo Com o livro preto na mão Eu dizia É os crente Se eles não saiam Eu vou bater neles E quando eu chegava Perto deles Que eu levantava a mão Pra bater Eu ficava paralisado E elas olhavam pra mim E diziam Deus tem uma obra Na sua vida Ô glória Você que está assistindo aí Levanta a sua mão Fala assim comigo Deus está Paralisando Este ambiente Pra você receber Uma grande vitória Deus está Paralisando O inferno Nesse exato Momento Pra que as bênçãos Dos céus Venham Sobre a tua casa Teu casamento Teus filhos Tua saúde A tua vida Deus está Enviando Mensageiros Das boas Novas Como enviou Na casa de Abraão Os anjos Iam Destruir Sodoma E Gomorra Mas passaram Na casa de Abraão Pra entregar uma promessa Sabe o que Deus Manda te falar Esta tarde Este dia Deus está Paralisando Tudo E enviando Mensageiros Do céu Pra você receber A vitória Glória Aleluia Aleluia Deus tremendo Aleluia 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 Deus E assim Eu fui piorando Da mente Minha mãe Entrou em desespero E você sabe Que eu Que quando eu não era Crente O que eu mais Detestava Não suportava Pobre Tu não gostava De pobre Não Pobre Eu não gostava De pobre Eu podia ver Um pobre Que eu saia correndo Pobre Me dava alergia Porque toda Casa de pobre Que eu ia Só dava café Com bolacha Café com bolacha Café com bolacha Eu falei Eu não posso Me misturar Mais com pobre E assim Comecei a me infiltrar De vez No mundo artístico Tinha a Flor Aquela jurada Do Silvio Santos Que até Estou pra me encontrar Com ela novamente Ela mora Ali na Cerâmica Em São Caetano Eu fui na casa da Flor Falei Flor me põe no SBT Ela falou Olha eu vou ter que mentir Vou ter que dizer Que você é meu primo E aí eu fui E eu entrei Pro SBT Ali gravei No SBT Sérgio Malandro Tinha um programa Chamado A Hora do Capeta Dublei muito Qual é a Música Nos shows que eu ia Saí do SBT Fui pra Record A Fafi Siqueira Que é a mãe Da Andréa Veiga Num programa Chamado Pintando Sete E eu fiz um teste Eu lembro como hoje Que eu cheguei Na Avenida Paulista Na Brigadeiro Luiz Antônio Tinha uma fila De uns mil Jovens E eu desço Eu lá de busão Com o pão E a manteiga E o povo Descendo de chofer E eu chego Falei Eu não vou pegar Essa fila não Não vou Eu vou bater na porta Bati na porta Aí Aquela fila Tinha mais de mil Aí veio a faxineira Ela falou Quem é? Eu falei Andréa Veiga Você veio fazer o teste Pra ser Paquito? Pra ser Big Boy? Falei não Eu sou primo Da Andréa Veiga Ela falou Você é primo? Falei é Quando ela foi buscar Eu pus o pé na porta Ela foi Eu entrei Fechei a porta Entrei no banheiro Me escondi Quando ela voltou Eu entrei no auditório Quando chego no auditório Já tava lá Os menininhos E aí tava a faxineira Tava algumas artistas Da Globo E ali eu fiquei Andréa Veiga Me põe no palco E ela Não Já tá tudo com Andréa Veiga Eu quero Eu me implorei Eu tinha 17 anos Eu implorei Até que eu irritei ela Tanto que ela me colocou No palco E ela falou Põe ele lá atrás Como eu era muito magro Eu pesava 45 quilos O meu cabelo era muito grande Põe ele lá atrás E aí eu falei Agora chegou a minha hora De mostrar que eu danço Dancei E ali fui contratado Pra participar Desse programa Pintando o set Na Record Junto com a Andréa Veiga Saí da Record Trabalhei com o Zé do Cachão Fui show Fui viajar pras ilhas Ilha Poxa Clube Fazer show com as boletes do Bolinha Noite de Sábado de Aleluia Sábado de Aleluia Era um sábado Depois do Carnaval A meia noite As mulheres tiravam A parte de cima da roupa E eu fui Com um monte de travestis Com as boletes E eu lembro que naquela noite Tem uma história interessante Naquela noite Meia noite As mulheres tiravam a roupa E eu tava ali Eu tinha uns 20 anos E a minha mãe falou Onde você vai? Falei, mãe, eu vou sair Não falei pra ela onde eu ia E aí, naquela noite Quando eu tava naquele Ilha Poxa Clube Naquele show com bolinha Com os travestis Com todo mundo De repente Meu avô Lá no meio do mato do interior Não tinha nem televisão Não era quadrada Nem tinha sinal Era no Bombril Ele ligou pra minha mãe E falou assim Tinha? Eu tô vendo o Rornardo Na televisão Minha mãe falou Não, porque ele não Ele saiu daqui Ele não foi pra outro lugar Não, tô vendo Minha mãe liga a televisão Meu pai viu Eu lá naquele show E quando eu chego em casa Apanhei Apanhei Eita, meu Deus Apanhei Porque eu sempre Sempre mentia pra minha mãe Pra onde eu ia Porque Como meu pai me amaldiçoava Certo E na verdade Eu não tinha o que fazer Então Eu penso assim De tanto ele me amaldiçoar Eu falava Então agora eu vou ser o que ele quer Se ele tá mandando eu me prostituir Eu vou me prostituir Se ele tá mandando eu ser travesti Eu vou ser travesti Então Cada palavra que ele lançava O diabo pegava E aí eu ia Realmente me infiltrando Sabe o que eu ia perguntar Pro pastor? Essa vontade que o senhor tinha De ser famoso De ser conhecido Não era uma fuga? Não era uma fuga Porque era uma fuga Porque na verdade Quando Essa Eduarda Guiar Quando eu entrei Nesse mundo da dança No mundo do palco No mundo das luzes No mundo de tudo Realmente Canarim Então realmente Era a minha história É o que eu queria Porque eu morava Num bairro pobre Fui abusado sexualmente Por um tio Fui abusado sexualmente Pelos vizinhos todos Da rua Então o que eu Poderia Onde eu estava? Não tinha espaço Para mim Não tinha espaço Dentro da minha casa Não tinha espaço Na rua Não tinha espaço No bairro Onde tinha espaço? No mundo artístico Porque no mundo artístico É outro mundo Você entendeu? As pessoas voltam Os olhos para você Voltam os olhos para você Aquilo ali Eu chegava de chofé Eu chegava de segurança Eu entrava Eu entrava Eu lembro que Uma vez eu fui para uns shows Tiveram que Chamar um segurança Para me tirar do banheiro Porque aglomeraram Muita gente Ali Então era um outro mundo Era um mundo Onde realmente Eu falava assim Aqui eu sou respeitado Aqui sou eu Aqui eu sou eu Ninguém vai me recriminar Ninguém vai fazer nada E sendo que no meu bairro Na minha casa Eu era rejeitado Entendeu? Então para mim Era uma fuga Era uma fuga Busca de aprovação Busca de aprovação De aprovação E hoje a gente sabe muito bem Que o que faltava Era Jesus Exatamente Era Jesus para preencher O vazio Que estava dentro de mim E aí o que aconteceu No mundo artístico Ele ia pochar E estar aí em articlube Revistas Jornais Chofer Viagens Artistas Camarim Com churrosas É de Camargo Luciano Fafá de Belém Rosemary Todos esses artistas Só que eu fui piorando da mente Eu fui fazendo coisas horríveis Que o diabo mandava eu fazer E eu não sabia E aí minha mãe Entrou em desespero Me levou no psicólogo O psicólogo Falou assim para minha mãe É a senhora Fica aí fora Eu vou atender seu filho Eu lembro que eu sentei Deitei E o psicólogo Falou assim para mim Eu tinha uns 15 anos Falou para mim assim Sabe qual é a solução Para a sua cura? Sai comigo Que você vai ser curado Falou para você Para mim E o psicólogo Me cantou E aí O que aconteceu? Eu saí do consultório Não pude falar para minha mãe Aí minha mãe Levou de um psiquiatra Me levou em reza Embezedor Acendeu vela Riscou faca Me levou num pai de santo Chamado José Quando cheguei na casa Desse pai de santo Ele falou assim para mim Deite nesse sofá Feche os seus olhos E falou para minha mãe A senhora pode ir embora Que daqui a uma hora A senhora vai buscar O teu filho curado Quando ele trancou o portão O diabo Ele falou Deita aqui Como eu era arisco Eu abri um olho E fechava o outro Quando ele virava Eu fechava De repente o diabo Entrou no corpo dele E ele veio para cima de mim Eu corria no quarto Na sala Na cozinha No quintal E não podia sair Porque o portão Estava trancado Meu Deus Mas sabe o que eu digo Para você que está assistindo Que quando Deus tem uma obra Na vida de um homem De uma mulher Não importa se ele é rico Pobre Bonito ou feio Ele traz Ele amassa Ele cura Ele liberta E faz um vaso Para a sua casa E aí Deus me livrou Da casa desse pai de santo E aí começou O processo Porque minha mãe Ia me internar no hospício Essa bolete Foi internada duas vezes No Bezerra de Menezes Ela morreu aos 50 anos E ela foi internada E no meio Dessas internações Eu orei E ela aceitou Jesus Então ela morreu salva Mas o plano de Satanás Jogou ela E ia me jogar lá E aí Minha mãe estava na rua Uma irmã falou para minha mãe Por que a senhora não chama Um pastor na sua casa Como as irmãs Minha mãe falou Porque a gente não gosta De crente A gente é católico Minha mãe tinha uma imagem Grande Num altar Minha mãe falava assim para mim Se eu ver marcas de dedo No vidro do altar Tu apanha Mas toda vez que eu passava No fim daquele altar Eu tinha medo Porque aquela imagem Mostrava a língua Para mim Fazia careta E eu falava para minha mãe Mãe A tua santa mostrou a língua Minha mãe dizia Como assim? Ela é mãe de Jesus Tão pura Tão santa Você está piorando da mente O plano era De eu ir para o hospício Aí aquela irmã falou Minha mãe falou A gente não gosta de crente Aí a irmã falou Mas Jesus pode curar O teu filho hoje Ô glória Porque aonde Jesus entra O ambiente muda Glória a Deus Rei Você sabe por que Que a casa está cheia? É por causa de Jesus Porque é onde Jesus chega O negócio transforma O negócio dá certo O negócio começa a andar A cura A libertação E aí minha mãe falou assim Olha Manda esse pastor Vem que essa semana Do coque na minha casa Que eu vou convencer O meu filho De ficar em casa No outro dia Minha mãe levantou Fez um bolo de banana Eu falei Essa véia quer alguma coisa Porque essa véia Nunca faz bolo de banana Eu falei O que a senhora quer Em troca do bolo Que você fique em casa Eu falei Por que? Ela começou a gaguejar É porque Vai vir um povo orar Eu falei Orar? Se fosse rezar Era coisa de católico Mas orar É coisa de crente chato Eu não vou ficar O diabo falou No ouvido Fica Você não tem vontade De bater no pastor? Bate nele hoje Você não tem vontade De bater nessa semana Do coque? Desce a vassoura Nelas hoje Porque na sua casa Quem manda é você Eu falei pra minha mãe Eu vou ficar O diabo falou pra mim Só que você vai fazer Uma produção de você Enrolei uns bob no cabelo Pus uma roupa estrambólica Passei maquiagem Falei Vou ficar lá naquele portão Quando aquele pastor Chegar com aquelas irmãs do coque Elas vão olhar pra mim E vai falar Vamos embora pastor Porque o diabo Mora nessa casa Quando As irmãs olhou pra mim Elas me beijaram O pastor me abraçou Glória a Deus Não impressionei nada Com o meu visual E sabe o que que eu falo? Que as portas do inferno Não Prevalecerão Quanto a igreja De Cristo na terra Me abraçaram Me beijaram Entraram na minha sala E começaram a orar Minha mãe tinha um vaso Grande na sala O diabo falou Jogue na cabeça do pastor Joguei o vaso Dez horas da noite O vaso bateu na parede Uma legião de pombagilhas Entrou no meu corpo E disse Queremos joias e perfumes Outra legião entrou Queremos colchão Cobertor e travesseiro Outra legião entrou Eu dava soco em vidros Não me cortava Outra legião entrou Eu desenterro Uma obra de macumbaria Que foi vir pro meu pai No fundo do quintal Das dez da noite Às quatro horas Da manhã endemoniado Às quatro horas Os demônios foram embora Eu fiquei carregado Por dois obreiros Abri meu olho Vi uma multidão Na minha casa Às quatro e cinco O chefe do inferno Entrou no meu corpo E disse Nós queremos a roupa Do corpo também Porque até a roupa Do corpo é nossa Tudo que ele tem É nosso Ele é ousado Ele destrói Ele acaba Mas agora vai ficar Apenas embrulhado Nesse lençol Com a cama O estrado E o guarda roupa Porque amanhã O inferno todo Vai ver se ele quer Seja aí de cima Eu digo aos amados irmãos Foi a noite mais triste Da minha vida Mas ao amanhecer Foi o dia mais feliz Porque Jesus entrou E está comigo até hoje Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque a casa Que Jesus entra Tem transformação Tem milagre E ali No meio daquela multidão Eu fiquei embrulhado Num lençol Agora Pensa comigo Treze anos de idade Jesus chega na minha vida E você acha que eu ia ficar No meio dos crentes doidos Nunca Nunca Falei Não vou ser crente Não vou O senhor não quis Mesmo assim Não quis Mesmo assim Eu fui pra primeira igreja Batista Com medo dos demônios Me pegar Mas eu sempre falava pra Deus Terno e gravata Eu nunca vou vestir Nunca Esses irmãos da igreja Tudo cafona Se veste muito mal Não tem nada de moda Falei Não vou vestir Eu vou ser crente Mais terno e gravata Eu nunca vou colocar E eu tinha um costureiro Que por sinal Esse blazer Ele já até morreu E eu amo esse blazer Eu ia lá Mandava fazer um monte de terno Falei Ela falou pra ele Faz 20 ternos pra mim Faz um terno rosa choque Verde e limão Um lado de uma cor Outro lado de outra Vermelho Curto Aí um dia eu fui no espelho Pus um terno rosa choque Pus lenço rosa Pus tudo rosa Olhei pro espelho E falei pro espelho Eu vou lá naquela igreja Se aquele pastor Falar da minha roupa Ele vai ver o escândalo Que eu vou fazer na igreja Porque a minha vontade Era de fazer escândalo Na igreja A primeira igreja Batista de Santo André Quando eu chegava na igreja Logo de começo De um ano de conversão O diabo falava pra mim Sobe na galeria Porque hoje você vai pular Da galeria Lá embaixo E eu subia E tinha um cortinado Muito lindo Que ia até o púlpito Muito alto E eu ensaiava pra pular O diabo vai Pula 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 lá embaixo Cai bem no meio do altar E toda vez que eu ia pular Eu sentia uma mão Que me puxava Então Eu ainda estava em processo Dentro da igreja Aí eu tava no espelho Vestido de rosa Falei Se aquele pastor Falar que é a minha roupa Ele vai ver o escândalo Que eu vou fazer A minha esposa Era noiva na época Chegou no quarto Fez assim Você tá aparecendo A pantera cor de rosa Eu falei Nem você vai me impedir Você vai comigo De mão dada No lugar da bíblia Eu levava um leque Chegava na igreja Sentava na galeria Cruzava a perna Abria o leque E o pastor não tirava O olho de mim Eu falava Fala Fazia assim lá de cima Fala Ele não falava nada Quando eu acabava o culto As irmãs vinham Falavam assim pra mim Como você tá lindo hoje Olha só Já era Deus usando as irmãs Já era Deus usando as irmãs Pra eu permanecer na igreja Aí um outro dia Eu fui no espelho Pus um terno vermelho curto Pus tudo vermelho Pus o lenço Falei Vou pôr um chapéu verde Em cima da cabeça E olhei pro espelho E falei Hoje eu abandono Esse tal de Jesus Porque eu não aguento mais ele Quando eu falei assim O espelho embaçou Que nem um vidro de box De banheiro E lá de dentro do espelho Saiu uma voz assim Não caia uma folha de uma árvore Se não for permissão minha Ranque essas roupas Esses lenços Esses chapéus Põe a fogo Vai pra loja Compra terno da cor que eu mando Porque hoje eu começo uma obra na sua vida Fui pro shopping Deus falou Terno preto Terno cinza Terno bege Terno marrom Aí eu vi um azul turquesa Falei Deixa eu levar esse Jesus Jesus falou Esse não Eu falei Eu vou usar sua cor de velho Jesus falou Vai 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 até tu aprender Ser um homem sóbrio Na minha casa Com ódio e decência Deus tratou comigo Nas cores e na roupa Por algum tempo Pus um terno preto Camisa branca Cortei o cabelo curto No lugar do leque Levei a bíblia Cheguei na igreja Não sentei na galeria Sentei no primeiro banco A igreja toda Olhou pra mim E disse assim Deus Bradou do céu Na vida Deste jovem Hoje E ali Deus Começou uma obra Na minha vida Glória a Deus E como que é importante A gente entender Que Pessoas nos ferem Mas pessoas também Nos curam E a igreja tem esse papel Porque na igreja Também tem muitas pessoas Que ferem Muitas Mas Deus levanta Muitas pessoas Pra ser canal De cura De restauração De recomeço Isso é poderoso demais Muito Eu acho que os irmãos Que te acolheram Acho que eles foram Bem sábios Porque eles entendiam Eles entendiam Que estava te dominando Sim E porque na verdade Naquela época Se o povo me acha Um pouco Escandaloso Nas minhas vestimentas Talvez ousadia Nas cores Mas naquela época Eu era muito pior Naquela época Eu usava cores Hoje por exemplo Eu não uso rosa Eu não uso Mas eu já cheguei De pantera cor-de-rosa Mesmo pra igreja De vermelho De verde-limão Entendeu? Chapéus Hoje eu não Claro que não vou Né? Eu estou num podcast Então aqui eu posso Você pode Hoje você pode E vou falar pra você Pastora E um tempo Que eu fiquei Na Assembleia de Deus Teve uma irmã Que realmente Ela Como você disse Tem aquelas que te levantam E tem aquelas que te derrubam Sim E eu sei muito Descernimento Ela falou assim Deus não gosta Das suas roupas Deus não aprova Sua vestimenta E por isso que você é assim E ali eu mudei Eu fiquei um ano Vestindo tudo Que era normal Cor bege Cor cinza Gravata Camisa branca Tudo aquela coisa Bem Sabe? Bem assim Só que quando deu um ano Eu estava morrendo espiritualmente Porque eu passei A não ser eu Né? Eu passei a ser Um personagem Sim Né? Eu passei a ser O que ela falou E eu não era eu O que as pessoas queriam Que eu fosse Exato E isso não mudou a minha história Sim Porque ainda Que a vestimenta certa Ainda sem o chapéu Eu era criticado Eu era O povo falava Apontava o dedo Essa igreja que eu congregava Do pastor Bittencourt Que eu posso falar Sim Que ali foi a minha lapidação As irmãs faziam cinco braços Os irmãos faziam assim Ó Tá chegando Tá chegando Olha lá E eu tava totalmente Tanto Que Que eu cheguei Tinha um pastor Nessa igreja Que ele chegou a rasgar As As minhas provas Porque ele falou Que eu não tinha É Perfil pra ser um evangelista Que a minha esposa Não tinha perfil Pra ser uma missionária Como que você Tenta anular Provas Pra você não ser E só que Quando o pastor Bittencourt Soube dessa história Ele falou Pois agora eles vão ser Glória a Deus Agora eles vão ser ungidos Agora vai Aí a pastor Aludinha Pro ser loiro Usar maquiagem Joias Pintar a unha Porque eu sempre achei Eu sei Ei Vou falar Por isso que tem muito Índice de adultério Na igreja As moedas ficam feias Parece uns dragão É Parece uns dragão Você não sabe Se é Vem o homem Porque o homem Não precisa ser bonito Mas ele pôs um terno Ele tá bonito O que o homem Precisa de muito Nada Nada A mulher não Aí chega aquela mulher lá Aquele cabelo Que parece que passou Um trator em cima A cara Tudo arrebentada A saia Ela usa Ela usa M Ela põe GG É Aí põe Aí minha filha Os homens vão olhar pra quem? Pra as bonitas Pra as bonitas É Deus não quer ninguém feio Não Deus quer Porque pelo menos Na época de Jesus Que eu sei As rainhas As princesas As mulheres de Deus Não era de qualquer jeito Não Não As pessoas fazem uma confusão E terno E chapéu E roupa Não muda O que tem que ser mudado É caráter É atitude Você chega na igreja Ladrão Deixa de ser ladrão Chega mentiroso Deixa de ser mentiroso Chega assim Na prostituição Deixa de prostituir Deus não tá preocupado A Bíblia diz que é com ódio e decência Glória a Deus Como a pastora aqui tá linda Bem vestida Glória a Deus Minha esposa Tá aqui A pastora Eunice Tá tudo bem vestida É isso que Deus quer Agora Tem as que quer vender A material Chega com o peito de fora É o extremo Todo extremo é perante de abismo Chega com a roupa marcando Chega com a roupa marcando Que os pregadores que estão atrás Estão até suando Aí não dá né Aí não dá né Aí não dá Gente Vai pegando a visão agora Pega a visão Mulheres que estão aqui assistindo Pega a visão Glória a Deus Deus usando o pastor Rony Aqui pra dizer pra você Seja linda Seja plena Mas também seja serva Por favor Em nome de Jesus Ah pastora Desculpa falar Eu vou ser sincera Agora vou mudar aqui Eu que vou te entrevistar Oh glória Não mas aproveita pastora Ó aproveita ali Vai dizer que você não passa Nenhuma perseguição Por você ser bonita Passo De cabelo Lô e de roupa Passo Eu passei Gente eu vou falar aqui agora Ué Eu fui na igreja Pregar um dia E o pastor não queria Que eu subisse no altar Porque eu tava de cílios Então Mas quando Deus começou A me usar lá Deus começou a bradar Deus começou a fazer O movimento de glória De poder O pastor desceu do altar No final do curso Falei assim Eu quero você no congresso Agora ainda este ano Porque não é sobre isso Não é não Eu entendo que a gente Precisa exalar o poder Mas tudo com equilíbrio Libro Não é Nada que é demais Tudo Tudo que é excesso É beirada de abismo Pega essa visão Viu Todo excesso É beirada de abismo Mas o senhor Quer que você exale O poder A unção A autoridade E isso tá dentro de você Sim Agora nós precisamos Claro Evidenciar E nos apresentar De forma Bonita Sim Diante do senhor Diante dos reis Dos reis Agora as pessoas Vai igual um tribufu Coloca a camiseta de vereador Nós estamos aí Na campanha eleitoral Pelo amor de Deus Por favor Não vá dormir Com essa camiseta aí Joga fora Joga fora depois Jogue em nome Em nome do sangue De Cristo E tem gente Que ainda Não é pra dar muita polêmica Ainda Põe a camiseta de político Ainda põe uma Que é quase do cão Aí dorme com o inimigo Vestido com o inimigo Aí o negócio vai Aí que piora Ô pastora Mas aproveita E já fala Da tua marca aí De roupa A de serva Concept Eita Glória a Deus Já aproveita Glória a Deus Estando Já aproveitar Aqui o gancho Aproveitar o frete Aqui dessa conversa Aproveita o frete Glória a Deus Sim O Senhor Deus Deu uma marca de roupa Onde a gente tá Linda plena E ainda a gente tem Comunhão com o Espírito Santo É dessa maneira Glória a Deus E o que é na verdade Irmão Você tem que entender Uma coisa A gente Se veste Não é pros outros É pra gente mesmo Você tem que se sentir bem Eu me sinto bem Quando eu saio da minha casa Todos os dias Eu tô do jeito que você tá vendo aqui Esse Rony É 24 horas Agora Eu já sei Se eu vou no banco Vão falar Vão cochichar Mas crente sarado Não tem problema com multidão Crente sarado Não tem problema Ai ela olhou pra mim torto Ai ela olhou da minha roupa Irmã Irmão Vá bonito Pra igreja Porque se você tiver bem arrumado Vão falar Se tiver mal arrumado Vão falar do mesmo jeito Seja você E é isso que eu sou Eu sou essa pessoa Vai ter crítica Vai ter Vai falar Vai falar Mas como diz a pastora Só que a hora que Deus Hoje A inveja já não é mais o que você tem Que você possui É os dons que Deus te deu Então a hora que Deus começa a falar E Deus começa a usar A roupa cai O chapéu cai Os cílios caem Não é isso que as pessoas começam a olhar Aí as pessoas começam a olhar Aquilo que você carrega A unção A autoridade O poder A presença do Senhor E o céu movimenta E outra Desculpa Quem não é viajado Não entende nada Tá precisando dar uma passeadinha Na Inglaterra Em Paris Né Dar uma andadinha Por outros países Japão Tóquio Vocês vão ver o que é Gente bem vestida Gente na moda Brasil ainda tá um pouco longe Porque se você põe um chapéu É porque Né Às vezes tem um comentário lá Nossa esse chapéu seu Não tem Parece do demônio Gente acha que o demônio vai querer entrar no chapéu Não ele quer entrar em gente Em pessoas Tanto que quando foi sair Jesus foi expulsar Eles quiseram uma manada de porcos O diabo vai querer entrar no chapéu Na roupa Não vai Então Vou falar uma coisa Eu sou feliz Glória a Deus Glória a Deus Sabe o que eu acho mais lindo pastor É que o senhor Mesmo com esses conflitos que o senhor tinha O senhor ainda ouvia A voz de Deus Muito O senhor ouvia Sim E atendia E respondia Sim não E até hoje eu sou assim Até hoje eu sou mais ainda Porque Quando Deus fala pra mim um negócio Eu fico só na retaguarda Né Há pouco tempo atrás Eu tava em casa E ele falou Você vai pra Venezuela Porque tem uma família que você quer Que você cuida lá E eu nunca tinha na Venezuela E eu entrei na Venezuela Vi o povo comendo cachorro Fiquei um tempo lá Conheci a família que está na Venezuela Que nem porta no banheiro tem Preguei lá Foram 55 almas Que foram ganhas pra Jesus Eu fui junto com o pastor Claudemir Que também cuida de MCs Né Que é uma bênção Cuida de MCs famosos E ali nós fizemos a obra E eu ouvi Deus falar E hoje a nossa igreja cuida dessa família Então Na verdade Por exemplo Não está na Bíblia O particular que Deus tem com você Irmã Irmão Comigo É diferente Não está na Bíblia Por exemplo Eu nunca sei Você vai me ver de camiseta regata Você nunca vai me ver sem camiseta Na praia Eu vou na praia Eu tenho apartamento na praia Eu vou na praia Eu não É short No joelho É camiseta Eu É um particular Deus fala Não 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 Por quê? Porque é um particular meu Então você tem o seu particular Ele tem Cada um tem o seu particular O que eu acho Que está ridículo Infelizmente eu tenho que falar É esses irmãos Que vai pregar Que põe a calça Apertadinha Achando que é garotinho Né? Gordo Feio E ainda põe a calça apertada Acha que parece uma coisa Meu Deus E essas irmãs também A calça mais justo que Deus É E as irmãs E as irmãs Que quer mostrar Não sei o quê Acha, né? Acha que pode mostrar Mas está ali Escandalizando a palavra de Deus Né? Altar é lugar santo É lugar santo Então o particular Deus Que ele tem comigo Não tem com você Talvez você ir na praia Ficar sem camisa Tudo bem Para mim já Para mim não dá Então não está na Bíblia Não podemos fazer Das nossas experiências Das nossas intimidades com Deus Doutrina Para as outras pessoas Cada um vive a sua doutrina E vive o seu particular com Deus Eu sei do meu particular com Deus Glória a Deus Glória a Deus É O que a Bíblia fala É viver com Em ordem decência Com decência Não especifica Se mulher deve usar saia Se deve usar calça Não especifica a cor É você ter decência Você tem que ter decência No vestir Porque não adianta usar Não adianta falar Que usar calça é pecado E a irmã vai com uma saia justa E senta de perna aberta No púlpito Sim Não adianta nada Sim Com certeza Ué Concorda? Às vezes uma calça É mais decente que uma saia Que a irmã está Né? Às vezes você tem umas intercessoras Que vai e o decote está aqui embaixo Está intercedendo por quê? Né? Mostrando metade do seio Então realmente cada um Se coloca no seu lugar E viva dentro da palavra Porque ouvir a voz de Deus É pra quem tem intimidade Isso É pra quem tem intimidade Sim Né? Sim O pastor Então nessa época Que o senhor Aceita Cristo Começa a viver Né? O senhor O senhor Quanto tempo durou Esse processo De transformação? O processo não foi fácil O processo não foi fácil Irmão Porque até hoje Se me perguntarem Onde eu mais sofro É na igreja Certo Já começa por aí Jesus perdoa Mas muitos crentes Não perdoam Sim Né? Então É pra mim hoje O processo que eu estou vivendo Dentro da igreja Por isso que eu não posso olhar Para os lados Processo Vamos dizer até hoje Mas não foi fácil Porque você acha que Eu ia largar o mundo artístico Para ficar no meio de crente? Nunca Nunca Ia virar um crente De Bíblia Debaixo do braço Que tudo era pecado Tudo era pecado Então eu falei Não Eu saio no carnaval Fui destaque de carnaval Todo ano eu saia no carnaval Né? Eu ia pra televisão Eu ia dançar com os artistas Eu ia fazer tudo Que era no mundo artístico E ia pra igreja Como hoje Tem igrejas que Como se diz Tem portas bem largas Cada um escolhe A porta que quer Né? Eu prefiro a porta estreita Né? Mas cada um convém Que ah Ah, mas aqui pode beber Então vai pra igreja Que pode beber Na nossa não pode beber Ah, na igreja pode Pode morar junto Na minha não pode morar junto A minha tem que casar Mas tem a porta que pode morar junto E aí o que aconteceu? Eu fiquei na igreja Naquele processo Né? E a dos meus treze Eu conheci Eu conheci a pastora Ludin Eu tinha dezenove anos Me casei com trinta anos Né? E eu fui ser liberto Mesmo quando Eu fui Fui um show Me chamou pra fazer Era um teatro muito lindo Eu tinha um camarim Só pra mim E aí quando eu cheguei No camarim Eu dobrei o joelho E falei assim Olha Deus Tudo que eu vou fazer aqui É pra sua glória Eu vou dançar pra sua glória Tudo é pra sua glória E eu lembro que os cortinados Abriu Eu dancei Dei o show Dublei E quando acabou o show O cortinado fechou Veio todo mundo pra frente E aí de repente Chama o meu nome E aí vem com vocês O jovem galã da dança Eu chego O povo levanta Aplaude Vem alguém Traz um buquê de flor pra mim O Espírito Santo falou Lá em cima do palco Como tudo é pra minha glória Os aplausos foram pra você As flores foram pra você O camarim foi pra você E ali Eu tomei uma decisão Que eu não ia mais fazer nada Para o mundo artístico E que eu só ia fazer pra Deus Só que O processo dentro da Assembleia de Deus Eu fui expulso de duas igrejas batistas A primeira Porque Eu já estava Eles não aceitavam Porque eu estava no mundo artístico E na igreja Na segunda igreja batista Por causa dos meus vestimentos Por causa do meu jeito E na Assembleia de Deus O pastor Bittencourt Ele falou Não, vem que eu quero você Do jeito que você está Teve só dois Pastores que cuidaram de mim Pastor Bernardo Da igreja batista Jerusalém E pastor Bittencourt Da Assembleia de Deus Madureira Foram os dois Que cuidaram de mim Então foram os dois Que foram suporte Abaixo de Deus Mas eu fui ser liberto Por inteiro Para dizer assim Não vou mais fazer nada No mundo artístico Quando eu estava Perto do meu casamento Quando eu fui casar Porque para mim Era um milagre Eu casar Então Quando eu não Não tinha conhecido A pastora Lurdinha Eu já era crente Eu chegava na igreja Eu colocava uma bíblia No banco E falava para a irmã do Coque Estou esperando uma convidada E ali no banco Sentadinho Passou dois anos Aí as irmãs Mas cadê a convidada? Vai chegar Convidada vai chegar Aí tinha um diácono Que não gostava de mim Ele chamava Jaconias E um dia Esse jaconias Esse velho Chegou e falou assim Ei, vem aqui Você fala que faz dois anos Que vai chegar uma convidada Nunca chega Fica ocupando banco Mulher grávida Gente velho A partir de hoje Você não ocupa mais esse banco Eu disse para ele O que diz a bíblia? Que se eu e você Tiver fé do tamanho De um grão de uma mostarda E dizer para este Um monte de transporte Para lá Não vai transportar Pois eu digo Amado irmão Que por aquela porta Vai entrar minha esposa Lavada e remida Pelo sangue de Jesus A minha esposa Vai cantar no ciclo de oração Vai cantar no coral Vai ser pregadora Do evangelho Pelo mundo todo A minha Rebeca Vai entrar por aquela porta E vai sentar do lado Do Rebeco Que sou eu Ele olhou bravo Falou Não é Rebeco É Isaac Deixa assim mesmo Glória Gente Pega a visão Agora que a gente já falou Com esposas Com mulheres Agora estamos também falando Com solteiros Solteiros Glória Para a benção Para o vaso e para a terra Eita Deus tremendo Deus é bom E aí a pastora Lurdinha Chega na igreja Eu vou fazer um show Na cidade dela Cidade de socorro Fui fazer o show Com os artistas Naquela multidão Eu estava com a perna machucada Mas eu dei o show Mesmo assim Quando chegou no final Foram no meu camarim E falaram Tem uma moça Querendo falar com você Eu não quero ver fã Que eu era muito metido Eu não quero ver fã E eu não quero Ela falou Mas ela não quer nada Ela só quer falar uma palavra Para você Eu saí do meu camarim Cheguei assim na porta Ela falou assim Olha eu só vim falar Que você dança muito bem Falei obrigado E fui embora E aí naquela noite Eu fui contratado Para dançar com as véias Da cidade Naquela época Eu estava Alambada Estava em sucesso E eu estava nesse hotel Dançando com as velhas Socialites Aí no meio daquela noite Por volta de 11 horas Eu vejo uma mulher Bem morena De cabelo bem cacheado Preto azulado Eu falei Para a dona do hotel Quem é aquela moça? Ela Ah é uma amiga minha Ela veio aqui Ela não está bem Eu falei Ela não quer dançar? Ela falou Acho que não Aí eu corri no camarim Tirei a maquiagem Troquei minha roupa Pus uma camiseta Cinza De listinha vermelha Cheguei nela Falei Você não dança? Ela falou assim Detesto dança Eu falei É E começamos a conversar 11 horas da noite Quando deu as duas da manhã Ela falou assim Para ela Ela falou Precisa ir embora Falei Nossa Mas você precisa ir embora? Tão rápido Ela falou É Ela falou É que eu vim aqui Porque eu peguei o meu marido Com a minha amiga na cama Eu peguei ela O meu marido me traiu Com a minha amiga na cama Eu falei Ah nós estamos kits A minha noiva Estava grávida De seis meses E quando eu fui casar com ela Ela falou que o filho não era meu Era do meu melhor amigo Então nós estamos kits Ela falou Mas eu preciso ir embora Eu falei Por quê? Ela falou Porque eu tenho filhos Eu falei Quantos anos você tem? Ela falou Quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei Ah você deve ter uns 20 23, 25 Ela falou Não eu tenho 33 anos Já sou mãe De três filhos E já sou vó Aí eu falei Ah tá bom E ela foi embora Aí eu tava na casa de um artista Na Praça da Árvore Jantando Tava na casa de um artista E o pai do artista Morava nessa cidade de Socorro Ele chegou no meio do jantar Ela falou Eu tenho uma carta pra você Eu falei Pode jogar fora Que eu não pego carta de fã Já tem um monte de carta Tem meia de mil carta Eu nem leio carta de fã Pode jogar Não mas essa você quer É da Lourdes Falei Lourdes Lurdinha Falei Ah me dá a carta Peguei a carta E aí Nessa carta Eu fui convidado Pra ser destaque de carnaval Num carro alegórico Lindíssimo na cidade dela Puxado pelos homens Mais bonitos da cidade E quando eu chego Naquela cidade Que eu era o destaque Porque eu não sambava Eu dançava Quem tava na multidão? A Lurdinha Nós se encontramos Fui ser destaque de novo Nós se encontramos E começamos a namorar Um ano escondido Um ano Ela se encontrava comigo Numa chacra Meu pai tinha na cidade Como nessa cidade Eu tinha sido abusado sexualmente Na minha infância Por volta de 5, 7 anos de idade Eu deixei pra voltar Naquela cidade Quando eu tinha 19 anos Quando eu voltei pra aquela cidade Aí comecei a namorar Lurdinha escondida Um dia eu levantei de manhã Tinha uma chaca de um tio meu E ele falou assim Quem saiu da sua casa de madrugada? Eu falei Um amigo Ele falou Que amigo? O seu amigo usa saia? Eu falei Por quê? Ele falou Não, porque você tá com a filha do fazendeiro E o pai dela é bravo E o ex-marido dela vai te matar Você tem 24 horas pra contar pros seus pais Como eu não conversava com meu pai Pediu uma foto pra ela Ela não tinha foto Ela me deu uma foto 3x4 Levei e mostrei pra minha mãe Minha mãe falou Meu Deus Com tanta gente pra você namorar Você vai namorar justamente a prima do seu pai A mãe dessa moça foi minha amiga de solteira Nós saímos junto E outra Essa foto dela Ela tá velha Ela não tá Não, ela tá desse jeitinho, mãe Não tá E aí começou o processo Começamos a namorar Namoramos 5 anos Em 5 anos O pai dela queria que ela casasse com um fazendeiro E a minha mãe queria que eu namorasse uma moça jovem Nós rompemos Nesse rompimento Eu conheci uma jovem Que já gostava de mim Era bailarina Falei pra ela Olha, eu vou te namorar Mas eu não gosto de você Quando a Lurdinha voltar Eu volto com a Lurdinha Tudo bem A Lurdinha não vai voltar Quando deu um ano Eu fui pra igreja universal Eita Deus E eu fui pra igreja universal E eu lembro que na igreja universal Tinha a campanha do amor Meu Deus E tinha um coração E você podia Você tinha que passar só uma vez Dentro daquele coração E o pastor tinha um balde Um balde Com perfume dentro E ele jogava o perfume do amor Aí eu passava uma, duas, dez Aí o pastor falou Você já não passou? Passei Quando acabou? Falei Eu ainda fui lá Falei Joga o resto Joga tudo Ele derramou na minha cabeça Aquele perfume Acho que era Chariz do avô Eita Deus poderoso E eu lembro que eu fiquei encharcado Não tinha um gato pra puxar pelo rabo Entrei no ônibus Todo mundo mudou de lugar Porque o cheiro é insuportável E eu passava com a foto da Lurdinha Passava, passava Fiz a campanha do amor na igreja universal Congreguei alguns anos na igreja universal Aprendi Que a igreja universal A ousadia A prosperidade E isso trouxe pra minha igreja Né? E ali um ano Eu tava na minha casa A Lurdinha liga pra mim e fala Olha Eu descobri que o fazendeiro que eu estou É pai de santo Mexe com demônios Vem me ajudar E aí eu Pra eu voltar naquela cidade Eu não tinha onde ficar E ninguém podia saber E muito menos minha mãe e meu pai Eu tinha um homossexual nessa cidade E eu falei pra ele Eu posso ficar na sua casa? Ele falou Pode Você pode ficar na minha casa Só que você vai limpar a minha casa E eu vou trazer um empresário E quando eu estiver dormindo com ele E estiver pelado Você vai tirar as fotos dele pra mim Meu Deus Que eu vou extorquir dinheiro dele Meu Deus Na primeira noite eu levantei Limpei a casa dele Lavei louça Fui procurar a Lurdinha Numa festa que tinha na cidade Festa de agosto Não achei a Lurdinha No segundo dia eu saí pra procurar ela Lembrei Meia noite preciso voltar a fotografar ele Voltei A máquina era aquelas antigas Quando eu abro a porta do quarto O empresário tá pelado Ele tá lá em cima do homem E eu Tirei foto Tirei foto Voltei procurar a Lurdinha Voltei Achei a Lurdinha numa sorveteria Com vestidinho azul de alcinha Falando Saímos Fomos pra casa de uma amiga dela E aí naquela noite eu falei pra ela Você tem 24 horas pra falar Se você quer casar comigo Porque eu não namoro mais Não Falei pra ela Você tem uma semana Pra você ver se você quer ficar comigo E casar comigo Porque Ela falou assim Eu já pensei Eu vou embora com você amanhã Pra São Paulo Eu falei E seu filho menor Eu vou deixar na casa dele Só que minha mãe não aceitava a gente morar junto Então eu aluguei dois cômodos pra ela Ela morava de frente com a minha casa E eu ficava na minha mãe E durante mais cinco anos E durante mais cinco anos foi o processo Porque o ex-marido dela não assinava os papéis E aí o que aconteceu Quando eu tinha trinta anos E ela quarenta e dois anos Nós casamos Todo mundo que eu ia levar o convite falava É milagre É milagre Você casar Eu tive quarenta padrinhos no meu casamento Quarenta O demônio pegou minha avó No meio do casamento Não foi um casamento Virou um culto De demônio De gente De profecia E hoje já fazem vinte e sete anos Que eu sou casada com a Lurdinha Hoje eu tenho cinquenta e quatro anos Ela tem sessenta e seis anos É avó de sete netos Bisavó de duas bisnetas Os filhos delas mais velhos Que é o Jefferson O Jefferson é do meio O Alex O Jefferson que hoje é político Vai ser prefeito da cidade de Itapeva Aqui perto de Sorocaba Vai ser prefeito Está sendo muito eleito E o Josmar Que tem quarenta e poucos anos Que mora nos Estados Unidos As netinhas dela Que eu vi nascer Hoje tem vinte e nove anos A Jéssica e a Alessandra Aí tem o Gabriel Tem o João Tem o Gabriel E o Miguel Né? Tudo me chama de vô Ô Glória Que lindo Viu falando da Lurdinha Vamos chamar ela pra cá Então Rafael Isso Vamos chamar ela aqui Glória a Deus Vem cá Vem falar um pouquinho aqui Coisa rica Porque aí Deus pega as coisas Deu uma mulher bonita pra mim Pra confundir, né? Deixa eu só contar isso daqui Antes dela entrar aqui Aí um dia Eu tava na igreja Na Assembleia de Deus O pastor Bittencura E tem uns atribulados, né? Aí chegou um atribulado E falou assim Aí eu vim aqui atrás De uma moça Falei Que moça? Uma loira Uma loira Eu quero que você fique, pastor Aí eu que vou sair Quero que você fique Aí o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim Falei Uma loira? Eu falei Mas na minha igreja Tem muita loira Que é mais de mil mil mulheres Não, essa loira é linda Diferente Aí eu falei Vê se você vê ela Na nave da igreja Ela como é um cinema Ele falou Aquela lá Falei Mas aquela é minha esposa Ele falou Você é casado? Você não veio do homossexual? Ele foi meio homossexual Ex-homossexual Não pode casar? Ela é minha esposa E hoje Deus confunde Porque quem não conhece A história minha Sabe só eu falando O que eu falo Mas não sabe Quem é a minha esposa Então hoje vai conhecer A professora Lurdinha Glória em Deus Ai que alegria Vamos ver a professora Lurdinha Fala tu mulher Vem cá Coisa rica Ai que coisa mais rica Gente Glória Ai meu Deus do céu Essa esposa Ai que chique Ai que alegria Obrigada Então quero deixar Crente Podcast Isaías 43, 13 Antes que houvesse dia eu sou E não há quem possa escapar Das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Então Deus agiu com grande poder E não houve mal Não houve nada que pudesse impedir O agir de Deus Na minha vida e na vida do Rony Na verdade como ele mesmo disse Deus nos tirou Pastora Das trevas E nos trouxe Para sua maravilhosa luz Ontem eu cheguei de madrugada Tá Então fui pregar ontem No Guarujá E o meu esposo Foi para a nossa igreja E foi para o monte Aí ele estava Ele estava me esperando As três horas E eu sempre falo Quando eu prego Que o ministério Começa na nossa casa Sim Ele é o sacerdote Da nossa casa E o Senhor Tem me dado Graça De ser uma mulher Virtuosa E Estarmos juntos Nesta obra Hoje nós estamos Até numa casa De uns amigos Né pastor Paulo E nós estamos Falando para ele Que nós nascemos Para servir o Senhor E que não há vida Se não for em Jesus Glória a Deus Porque este mundo É ilusório É tudo ilusão São alegrias Falsas Momentâneas Mas a mim Eu falo que Eu sempre quis ser feliz Pastor Ótimo Pastor Porque Deus tem algo Na sua vida de pastor Amém Amém Glória a Deus Eu estava falando Eu via muitos jovens Erebadasubiakai E muitos jovens Perdidos Nas drogas Na prostituição E o Senhor usando Com poder Com unção Para resgatar Esses jovens Amém E a pastora também Glória a Deus Via jovens mesmo Por isso que O Senhor confunde Por isso que cada um Ele quer de uma forma Porque Ele quer salvar a todos Então Ele vai confundir E os jovens Falar Mas vocês são diferentes Vocês amam Vocês não fazem excepção Eles da maneira que estão E chegando lá O Senhor vai transformar Porque a igreja Ele Os pastores aceitam Do jeito Que cada pessoa entra Mas depois não permanece O Senhor vai mudando Transformando Através da palavra João 8 31 32 Conhecereis a verdade E a verdade Vos liber Libertará Então é uma história linda Do pastor Rony E a pastora Lurdinho Glória a Deus Então eu tenho duas bisnetas Que é a Lara e a Luísa Glória a Deus Eu fui Vó com 35 anos Na verdade Sim O pastora Lurdinho Eu tenho uma curiosidade Gostaria de saber Como que foi Para a senhora Casar com Uma pessoa Assim Diferente Porque ele era Muito rejeitado As pessoas tinham Preconceito Ele enfrentava Também guerras Espirituais Como que foi Para você Querer casar Com alguém Tão diferente Porque na verdade Eu também fui rejeitada Sim Eu acho que Deus Une propósito Mas também A gente tinha afinidade Nisso Eu com Três meses de idade Meus pais Deram para minha tia Também Que me adotou Eu descobri isso Só com 10 anos Então também Era uma mulher Revoltada E cantava os hinos Mundanos Eu sou rebelde Porque o mundo Quis assim Então também Tinha várias revoltas E eu também Não era curada Também era doente E Deus falou Vou curar E os dois Já de uma vez Tem propósito aí Então também Era doente E eu Eu sempre quis Mesmo fazer Tudo o contrário Dos meus pais Falei Mais uma vez Eu já Eu casei Eu era separada Né E meu ex-marido Tem outra família Tudo Tem filhos E meu pai Queria que eu casasse Com um fazendeiro Com uma pessoa Que tinha problemas Também no casamento Então que fosse Divorciado E quando eu conheci O Rony Eu falei Ele é bailarino As minhas amigas Falaram Mas ele é homossexual Eu falei Ah, então Agora vai ser Ótimo mesmo Ele é diferente E meu pai Agora vai sentir Na pele Então também Tinha essa Gente doente Quer ferir Gente sarada Quer curar Né Então Aí eu namorei Com ele E aí meu pai Minha mãe Né Falou Nossa Mas ele Ele é trabalhar Na televisão É bailarino Aí meu pai Falou Ele falou Que vai te dar Uma casa E ele falou Que ele Quer ficar com você Mas ele não tem dinheiro Nem pra comprar Uma casa de plástico E Então o Rony Sempre ele creu Que um dia O senhor ia Prosperá-lo E que ele ia ter Condições de dar Uma casa E inclusive Depois ele até Falou com meu pai Meu pai já é falecido Eu gostaria Que o senhor fosse Conhecer a casa De plástico Que eu dei Pra Pra minha esposa Então Mas é Eu cheguei no Pastor Bittencourt E eles Algumas Pessoas lá Também falavam Nossa Mas como que é Casar com Ex-homossexual Aí eu brinquei Eu falei Olha Falar a verdade Era um ex-homossexual Um ex-homossexual Meio que Estranho Porque ele namorou Bastante Viu Falei Que eu já conhecia Homossexual mesmo Que ele falou Que ele nunca teve Contato com mulheres Falei Mas eu acho Que ele até Disfarçava um pouquinho Né Certo E daí Com qual idade Você se casou com ele? Eu tinha Trinta e Três E você Quarenta e dois E você Tinha Trinta Trinta E você já servia Cristo No momento? Quando casamos Sim Quando eu fui Para a igreja Batista É uma igreja Que também Dedica muito No nível De conhecimento Da palavra De Deus Né Então os pastores Fazem seminários Então eu já comecei Já conhecendo Palavra Então eu amo A palavra de Deus A palavra de Deus Todo dia Para mim O Senhor me ensina Me instrui Através da palavra De Deus E como Perdão Pode continuar E a palavra Me libertou E até hoje Eu falo que Todo dia Tem uma transformação Porque se eu fosse Perfeita Nós fôssemos Nós tínhamos Sido arrebatados Né? Então todo dia É uma oportunidade De ser uma pessoa Melhor Amém E como que você Tem sido o apoio Para ele hoje No ministério dele Olha É tão lindo Que Eu estava Até falando Para o pastor Paulo Para o pastor Eunice Que eu era Que eu era missionária Que tinha Conheço Todo esse Brasil Desde Onde Que eu perguntei Se era mulher Macho mesmo Se o senhor Fui para Bahia Sertão da Bahia Para tudo quanto É lugar E o meu esposo Na verdade Tinha o salão De cabeleireiro Ele não podia Sair pregando Para todos os lugares Mas chegou um tempo Que Deus agora Inverteu Ele que vai Para as nações E eu Sou o apoio Que permaneço Na igreja Juntamente Com os pastores Temos vários pastores Abençoados Que Deus colocou Também Para estar ajudando As nossas vidas E o ministério Amém Glória a Deus Glória a Deus Uma mulher forte De enfrentar Todas Todas as As críticas Né Das pessoas Para E seguir aquilo Que estava no coração Era um plano de Deus E você sabe Pastor Que a palavra Ela é tão penetrante E é o pão Que mais nos sustenta Que até o dia de hoje Nós somos caluniados E a calúnia É que nosso casamento É de mentira Mas eu falo Que a mentira Ela não prevalece Foi falado aqui De tempo Glória a Deus Erebadara Subiakai Aleluia A mentira Ela dura muito pouco tempo Ela não se sustenta Ela não se sustenta Né Porque o Cristo Que é a verdade Ele não Fala que ele revela Os seus profetas Aleluia E nada Que é Fora da vontade De Deus Ele Ele permanece Para sempre Então E o nosso casamento Tanto que Deus Do profeta Que falou assim Para mim Ai de ti Se eu não tivesse Ouvido a minha voz E casado com ele Então A gente se ama Mas foi propósito De Deus Né Porque eu creio Que Deus Une O amor de um homem E de uma mulher Mas o plano De Deus Para a vida Dos dois É superior Do que um amor Carnal Que é o amor Ágape Então nós temos Os dois A gente se ama E a gente vai Encontro de casais A gente tem Na nossa igreja E ele O que nós vamos falar Que nós não brigamos A gente Nós não brigamos Né amor É tão isso Que ele fala Que o dia que Deus Me levar Ele quer que ele leve Eu Num dia Ele vai arrumar Meu cabelo Vai me arrumar Ele é puto Feito Quem merece E outro dia Para o Senhor Ele faz O teu cabelo Também Sim Ele que faz Muito bom Ele que faz O meu cabelo Você já participou De algum podcast Não Não podcast não Ah mas o povo Vai pedir para você Voltar aqui Isso bem Eles vão pedir Um podcast Só para a pastora Lurdinha Se você está assistindo Aí já comenta aí Chama ela de novo Pronto Você vai ver Lá vem E tem uma história Bem também Uma história bem triste Mas que Deus Transformou Né Do choro O Senhor Transformou em cântico Igual o de Ana Glória a Deus Né Ana chorou por um filho E o Senhor Gerou esse filho E depois Transformou Todo o choro dela Em cântico De alegria Glória a Deus Amém Obrigada Crente podcast Que benção Conhecer vocês É um privilégio E eu creio que Esse podcast Vai alcançar Muitas vidas E muitas vidas Serão transformadas Amém Amém Glória a Deus Aí eu passo Aí ele passa todinho É que a gente tem A missionária Adriana Que faz pra nós Obrigada Obrigado Deus abençoe Amém Agora vou deixar Meus produtos aqui Isso Isso Na exposição Isso Pode deixar aí Eu preciso terminar Uma história Que eu falei pra você Que eu não gostava De pobre Glória Fale Diga Aí eu falei Que eu não gostava De pobre Porque o pobre Me dava alergia Café com bolacha Tenho pavor Aí Depois de crente Eu tinha um amigo Muito chique Chamava Antônio Chagas E ele chega Dos Estados Unidos Aquela semana E fala assim pra mim Vai na minha casa Vamos cortar cabelo De morador de rua Falei Você vai Você foi capa Da revista Veja Te vi na televisão Você chegou Dos Estados Unidos Falei Eu vou Se ele vai Eu também vou Pus um terno bonito Perfume importado Peguei minha tesoura nova Uma maleta Fomos mais de 30 irmãos Daqui a pouco O ônibus parou Pensei O ônibus quebrou Falei Irmã Por que parou Porque é aqui Falei Meu Deus Na Praça da Sé Adoro Eu falei assim Mas cadê o salão Que salão irmão O salão Nossa Pega o caixote Falei Caixote Eu falei Irmã Mas e os clientes Ela falou Que cliente irmão É só acordar os mendigo Eu pensei Meu Deus Eu entrei numa fria Eu entrei Achando que eu tava vindo aqui Porque a televisão Me ia focalizar Que eu tava junto com ele E agora Não eu vou embora Quando eu fui chamar o táxi Deus falou Ei Tu não vai em lugar nenhum Tu dizia que não gostava de pobre Que tinha nojo de pobre Que pobre te dava alergia Mas depois de crente Eu te trouxe nesse lugar Pra tu aprender a amar os pobres Pega o caixote Eu falei Meu Deus Falei O caixote eu pego Mas acordar os mendigo Eu não acordo Peguei o caixote O caixote tava bambu Falei O caixote eu pego Agora acordar os mendigo Eu não acordo Fiquei na frente do caixote Meia hora de olho fechado Tô eu lá de olho fechado Daqui a pouco Eu abro o olho lá longe Veio um morador de rua Cabelo desse tamanho Parecia que fazia uns 10 anos Que não tomava banho Eita Quando ele chegou Numa distância perto de mim O cheiro dele chegou em mim Eu falei Jesus Que cheiro é esse? O meu perfume Falou Tô indo embora Falei Fica Paguei tão caro Quando ele chegou perto de mim Deu um sorriso sem dente Me abraçou Me apertou Quanto mais eu queria desabraçar Aquele mendigo Mas ele abraçava Eu pensei Esse é o abraço da morte Quando soltou Eu babou tudo No meu paletó novo Sentou no caixote Eu pensei Eu vou pôr minha tesoura nova Nesse cabelo Vou dar uma enganada E vou embora Quando eu levantei a tesoura Deus falou Ei! Tu acha que eu tenho Um filho predileto? Tirei você de um chiqueiro De um charco de lodo E vou tirar ele nessa noite E você ainda vai perguntar Pra ele Como ele quer cortar O cabelo dele Pus a mão no nariz Falei Como você quer cortar O seu cabelo Ele levantou do caixote Falou Faz um corte legal Ei! Não vai estragar O meu cabelo Falei Mais estragado Impossível Jogava água A água voltava nele Enfiava tesoura A tesoura não cortava Três horas Pra cortar aquele cabelo E quando eu comecei A cortar por lá Uma farinha de mandioca Da cabeça dele Eu cortando a farinha Pulando Eu me coçando Eu cortando a farinha Pulando Eu me coçando Daqui a pouco Chamei as enfermeiras Falou Corta mais Começou a vazar sangue Na tesoura Corta mais Começou a vazar sangue Com pulso As enfermeiras Sai! Pegaram uma agulha Enfiaram na cabeça dele Arrancaram aquelas larvas Brancas Aqueles bichos brancos Que mordem e entram na carne Arrancou o primeiro O bicho ficou um buraco Arrancou o segundo Ficou outro buraco Quando arrancou o terceiro O bicho saiu pela metade Eu já tava quase desmaiando Corri do lado Falei Jesus Pelo amor de Deus Agora que eu te aceitei Eu vou morrer com esses bichos Jesus Me ajuda Eu ouvi uma voz do céu Filho meu Quem cuida de ti sou eu Continuei orando Me coçando Quando deu meia hora A enfermeira Rony Eu falei Irmã Eu não quero ver a cabeça Daquele homem Eu não quero Ela falou Eu tenho um problema sério Eu falei Sabe aquela farinha Que pulava da cabeça dele É tudo filhote Falei Ai Jesus Me enfiaram numa perua Ponharam fogo na minha roupa Me deram uma calça Com a barra vinha no joelho Uma camiseta tudo furada Lá estava eu Quatro horas da manhã Vestido de mendigo Descalço No centro de São Paulo E quando eu fico nervoso Me dá fome Como que é isso? Ô Glória Eu falei pra Deus Sopa no copão Eu não tomo Jesus Sopa no copão É melhor eu orar Pra esses pobres Fechei o olho Pus a mão no coração Falei Eu amo todos esses pobres Eles moram tudo No meu coração Jesus falou Mentiroso Nem sopa no copão Tu quer tomar Eu falei Então como um pão Lá estava eu Quatro e meia da manhã No centro de São Paulo Vestido de mendigo Descalço Comendo aquele pão De olho fechado Quando eu abro o olho Lá longe Vem duas moradoras Pior O cheiro e o cabelo Já fechei o olho Quando as duas passam Perto de mim Uma fala assim pra outra Hum Eu acho que esse mendigo É novo na rua Eu falei O que? Dei até um passo Ela veio Ô você é novo na rua Eu ia falar o que pra ela Não amada Tô fazendo compras hoje Ela voltou na amiga dela Ela falou Eu acho que esse mendigo É novo na rua Por que você não namora ele? Eu falei O que? Jesus me liberou Seis e meia da manhã Cheguei em casa Tomei um banho de duas horas Contei pra minha mãe Não acreditou em nada Uma semana depois Arranquei o último bicho Que estava em mim Um mês depois Chitãozinho Chororosa Zé de Camargo Luciano Papá de Belém Jean Giovanni Vanderleia Rosemary Roberta Miranda Padre Marcelo Latino Christian Ralf Todos esses artistas Me chamou pra fazer cabelo e maquiagem Lá fui eu alinhado Perfumado Quatro seguranças Um chofer Entrei num espaço Que dava mil desse Nos camarins Tanta comida Tudo lindo Eles falando de dinheiro De helicóptero Eu já saí do lado e falei Jesus qual é o mistério Um mês depois Um mês atrás Tu me leva com aqueles moradores de rua Quase com morro Um mês depois Tu me traz com esses artistas Deus falou Não tem mistério nenhum Sabe a diferença desses moradores Pra esses artistas? Nenhuma Eles estão mortos Mas eu, teu Deus Te escolhi Desde o ventre da tua mãe Te chamei pelo nome Te pus em pé E enviei até eles Pra dizer que eu sou o caminho A verdade E a vida Glória a Deus Se vocês não sabem Leandro Antes de morrer Aceitou o Senhor Jesus Rony Cossega Aceitou o Senhor Jesus Mussum dos Trapalhões Aceitou o Senhor Jesus Hebe Camargo Antes de morrer Um mês Aceitou o Senhor Jesus Verdade E eu estive no programa do Ratinho Alguns anos atrás Fui entregar o que Deus mandou Pro Ratinho Agora há pouco tempo Eu estive de novo com o Ratinho Estive na casa da mãe do Ratinho Orando pela mãe do Ratinho Estive na casa do Ronaldo Esper Porque ele estava com depressão Passei o dia com ele Hoje ele está frequentando Uma igreja evangélica Glória a Deus Estive no Super Pop Com a Luciana Gimenez Há pouco tempo agora Estive com o Bate Com o Cabrini Com a Nanny People Estive também agora Há pouco tempo Na casa da Beth Zafir Já quero mandar um beijo Pra Beth Zafir Que ela também É uma mulher De Deus E abriu portas Pra mim E Deus tem me levado Nesse mundo artístico Pra falar de Jesus E agora Há um mês Ainda não postei Nas redes sociais Estive com o Nicolas Deputado Federal Orando por ele Com a banho Tem dia que você não pode Eu vou nas aldeias Onde 200 crianças Pra comer um prato de comida É 50 reais por mês Muitas comem Muitas não comem Nossa igreja hoje Ajuda África Bolívia E Venezuela Hoje Os lugares que eu mais Amos pregar É nas comunidades É nos lugares Mais pobres Onde você tem que Atravessar rio Onde você tem que Atravessar traficante Com metalhadora É os lugares Que eu mais gosto O senhor viaja Levantando missionários Como que é o seu trabalho? Não levanto Eu vou como missionário mesmo Eu vou Faço a obra Posso ajudar financeiramente Sempre eu vou Porque tem empresários Tem pessoas da minha igreja Que ajudam E eu vou mesmo Pra fazer missão Nesses bairros pobres Acabei de chegar do Japão Fiquei 44 dias no Japão Onde entrei num prostíbulo E as cafetinas A cafetina Mais as garotas de programa Que lá não chama Prostituta Ela chama Rostez Elas me seguiam Nas igrejas Que eu ia pregar no Japão Na missão apoio Missão apoio Onde tem o pastor Adriano Que é uma igreja Que lá fala Patinco Patinco é Cassino Que fecham no Japão E eles abrem Pastor Jorge Pastor Cid E eu fui lá E ela falou Você vem orar Na minha boate? Eu falei Vou Ela falou Mas nunca nenhum pastor Entrou na minha boate Mas eu vou entrar E eu lembro que eu cheguei Ali no Japão Um prédio só de prostituição Já começando No primeiro andar Uma negra Que vendia droga E a gente vai subindo Nos andares E eu entrei na boate E aí Quando eu entrei Naquela boate Deus falou assim pra mim Você não vai beber nada Nada aqui Água Nem suco Nada Ela falou Você pode orar? Você pode orar pra abençoar? Eu falei Mas eu não vim orar pra abençoar Ela falou Não Eu vim orar pra fechar Ela falou Pra fechar Eu falei É Porque Deus vai te dar um marido E essa boate vai fechar Eu vou decretar Esse ano A boate fechou Ela casou Tem dois filhos E mora nos Estados Unidos Glória a Deus Então As minhas missões São essas Agora eu tô indo pra Luxemburgo Né? E tô indo pra África Novamente fazer missão E Carina Bach Que eu estive no programa Eu estava na Cidade Socorro E ali Chega um áudio assim Rony, Rony, Rony Eu sou sua seguidora Eu amo seus vídeos Vem Dá uma entrevista Aqui no meu programa E através do meu amado E querido Flávio Amaral E pastor Andréa Que são amigos Que são através da vida deles Que eu estou aqui no seu podcast E eu quero mandar um abraço Pra eles Que fez essa ponte Foi através do Flávio Amaral E da Andréa Que eu estou aqui Porque eu estava na casa deles Quando ele ligou pra esse podcast Flávio Amaral Falou com a Carina E eu fui pra Carina Ali contei o meu testemunho E eu não imaginava Que um mês e 15 dias Já tem meio milhões De pessoas que assistiram Esse podcast E os cortes no TikTok Que tem dado muito Que eu até peço E agradeço aos meus seguidores Que compartilhem mesmo os cortes Compartilhem, curtem Porque eu não tenho mais Nenhuma função Eu vim do palco pro púlpito Eu não quero sair do púlpito Pro palco Mas eu quero fazer missão E cada compartilhamento de vocês Seja com o podcast Mais Crente Seja o da Carina Seja qualquer outro que eu vou Você está me ajudando A fazer missões Nos países pobres Pastor, o senhor que viaja Pra vários países Como que está a igreja evangélica Nesses países? Olha, no Japão Está forte É? A gente tem a impressão Que não tem, né? Mas eu fui em eventos De dois mil japoneses Japoneses quando se convertem É tremendo a obra Que Deus faz na vida deles E você sabe Que lá tem uma artista Que eu já te falei O nome dela, né? Sim, o senhor falou Da ex-Ronaldinha 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 Fala mais um pouquinho Ex-Ronaldinha É a Viviane Brunieri Né? Quem não conhece Coloca ela Viviane Brunieri Foi namorada Do Ronaldo Fenômeno Fez playboy Fez sumir pornô Né? E ela tem um testemunho Muito forte Porque Numa noite É... De prostituição Ela ficou muito drogada Né? Pelo cristal Que ela fumava Cristal lá no Japão Jogaram ela Num quarto de hotel E naquele quarto de hotel A alma dela saiu E Deus mostrou pra ela Que ela ia morrer Com a AIDS Seca E os filhos dela Iam ficar E ali ela se converteu Então hoje ela é missionária No Japão A Vivi Tá chegando no Brasil agora Ela gravou Super Pop Várias vezes O Rafinha Bastos Que deu 3 milhões De visualizações Sim E tem uma história Tremenda E eu sei que ela vai vir aqui Eu quero que a Vivi Vem aqui Já tô chamando Chama ela aí Manda logo Porque o Japão Vai assistir Então eu quero mandar Um abraço pra todo o Japão Que nos assiste Aos que já nos assistem E aos que estão Conhecendo a gente agora Sim A partir desse testemunho É Vai conhecer Tá bom Eu quero mandar um abraço Pra todos os irmãos Em Cristo aí do Japão Tá bom E quero convidar aqui A Vivi Vem pra cá E você sabe que a Vivi Tem um filho maravilhoso Kaito Que mora no Japão Com ela E a Manami Que é uma empresária Sim Que mora aqui Em Santa Catarina Né A Manami Olha Manami Kaito E a Vivi Que hoje Ela é um canal De benção na minha vida Né Eu estive agora no Japão E fiz a obra Em muitas igrejas Através da vida dela E ela tá chegando agora Em dezembro Aqui pra gravar Alguns programas E eu falei pra ela Olha eu tô indo No podcast Mais crente E eu quero que você vai lá Então Vivi Beijo pra você E as minhas missões São essas Aonde Deus mandar Eu vou E eu vou por conta Pelo meu dinheiro Não vou com dinheiro de igreja Né Apesar que Não adianta Que sempre vão dizer Que você tá roubando a igreja Né Mas eu vou Porque ainda trabalho Como cabeleireiro Fui cabeleireiro 40 anos Fiz cabelo de muitos famosos Fiz revista Fiz jornais Tenho produtos de beleza Lançado pelo meu nome Né E hoje Eu sobrevivo Pelo que Deus me sustenta Ele é o meu empresário Acabei de pregar Numa igreja Batista Da Lagoinha Em Jundiaí Cinco mil membros Recentemente Fui muito abençoado lá Preguei essa semana Em Brasil para Cristo Todas as igrejas que me convidaram Seja pequenas ou grandes Eu vou Ah você cobra Não cobro Ofertem na minha vida Né Os gastos que eu tenho Levo meus produtos E o que importa É ganhar almas pra Jesus Glória a Deus E hoje eu amo os pobres Hoje você ama os pobres Hoje eu amo os pobres Glória E você viu que Eu e a minha esposa Somos o contrário Ela é bem calma Sim, sim Todo dia de manhã No café da manhã Eu sento lá assim De manhã até o tic-tac Funcionar Ela tá lá falando Falando uma hora Aí uma hora Falei amor Você tá pregando pra mim Que você já falou pra mim A história todinha da Bíblia Não amor Eu só tô falando Comentando da Bíblia Isso é bom Ela puxa tua orelha Alguma coisa Olha Eu não posso falar Que ela puxa a minha orelha Porque eu tenho um problema Eu obedeço a Deus Mas eu sou uma pessoa Muito ousada Eu faço as coisas Sem muito falar pra ela Porque ela é totalmente Contrário de mim Ela pra tomar uma decisão Ela demora Eu já tomo de imediato Por exemplo assim Um dia eu tava em casa Deus falou assim pra mim Você vai pra Califórnia Eu já cheguei com as passagens Amor Ela falou pra onde você vai Eu falei pra Califórnia Quando? Semana que vem E eu vou Meu Deus É assim E ela fica na rede Eu aguarda E ela te apoia Ela me apoia E eu só Hoje a casa que eu moro É o tempo que eu mais moro nessa casa Fazem 10 anos Mas eu mudo Cada 2 anos eu mudo de casa Eu gosto de mudança de móveis Eu enjoo de tudo Enjoo de móveis Mudo de casa Eu quebro tudo Eu mesmo Enjoo de mim Eu só não enjoo dela Meu Deus Mas de mim eu enjoo Tem dia que eu falo Hoje eu tô mais sério Hoje eu tô mais assim Eu enjoo da minha cara Então vira e mexe Eu sempre tô mudando Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito assim Ousada Eu não gosto de pensar muito pra fazer Porque se der errado Deu Mas quando você tá na direção de Deus Como vai dar errado? Sim Tem tudo pra dar certo Tem tudo pra dar certo Então eu sou uma pessoa que eu não tenho medo Ah, você vai pra África Tão matando pastores Eu fui pra Burkina Fácil Falar pra mim Tão matando pastor Falar pra lá que eu vou E eu fui pra lá Fiquei lá escoltado por negros Não falei que era pastor E ganhei muçulmanos pra Jesus Nossa Entendeu? Essa última vez que eu fui pra África agora Fui no tsunami Eu era escoltado por quatro negros Quatro negros onde eu andava Porque eles estavam sequestrando gente branca de olho claro Meu Deus Você tem medo? Ué Mas a obra é essa Fácil fazer a obra em Paris Tomando um café na Torre de Paris Fácil é fazer a obra na Inglaterra É No Japão e Tóquio Agora eu quero ver você entrar nos lugares que ninguém quer entrar Sim O ID do Senhor é em todos os lugares Mas às vezes o ID do Senhor são lugares que as pessoas não querem entrar E é onde eu quero Porque eu ainda tenho o sonho de três países que eu não fui China Coreia E Índia São os lugares que eu quero ir ainda Que eu não fui Mas eu vou Porque eu já tenho um convite pra ir Amém Eu já fui pra Jerusalém Já fui pra Turquia Já fui pro Equador Já fui pra Ilha de Galápagos Fiquei preso na cidade de Honduras Eles achavam que eu estava invadindo aquele país Eu chego no aeroporto E aí todo mundo passa E eu não passo Aí começou aquele tumulto de gente Tumulto de gente Tumulto de gente Tumulto de gente Aí meia-noite Uma da manhã Duas da manhã Eles gritando comigo Por que queres invadir nosso país? Por que queres? Eu não estava entendendo E aí eu não estava entendendo Aí chamaram uma tradutora Uma senhora de 60 anos Que morava lá E ela entendia melhor português Aí ela falou assim Eles estão perguntando Por que você quer invadir o país? Eu falei Ah, estão achando que eu vou invadir? Faz uma pergunta pra eles Pergunta pra eles Se eles tivessem que invadir Se eles invadiriam Este país ou a Europa? Ela falou Eu não entendi Eu falei Pergunta pra eles Aí ela perguntou Aí eles falaram Por que? Eu falei Porque o seu país é pobre Eu vou roubar o que Nesse país aqui? De Honduras? Não tem nada pra roubar? Se eu for roubar Eu vou roubar na Europa Eu vim trazer Jesus Pra esse país Aí eles começaram a gritar Não gosta de Lula Eu falei Nem eu Detesto Nem eu Aí um gritou Prenda-o Prenda-o Aí vendaram meus olhos E andaram comigo Com 15 minutos Pra ir até a prisão Chegou na prisão Era um quarto desse tamanho Tudo sujo Epoeirado Um negro bem gordo Assim Me jogou Eita Eu entrei Aí quando eu cheguei lá Já era 3 horas da manhã Eu tava com sede Com fome Eu tava tomando um banho Preso Desesperado E aí de repente Eu falei Mas eu sempre falei pra Deus Que eu queria fazer a obra Na prisão Agora eu tô na prisão Agora eu vou ter que fazer a obra Aí eu pensei O que eu vou fazer Aí aquele negro falou assim Fome Fome Eu falei Mucha Mucha fome Mucha fome Pastel Falei Amo pastel Quatro Quatro pastel Meia hora depois Vem ele com a bandeja Cheia de repolho Pastel era repolho Detesto repolho Aí Eu falei Deitei no chão Quando eu deitei no chão Comecei a orar Falei O que eu vou fazer Deus falou Paulo e Silas Orava e cantava Como eu não sou Focando no seu adorador Mas A gente vai Eu vou adorar Aí eu comecei a fechar o olho Aquele negro na porta Olhando Vigiando E eu assim Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Oh glória Oh glória A lava chubre A lava nácea Quando eu abro o olho Aquele negro estava chorando E aí de repente Depois de dois dias Descobriram que eu era profeta E me cheiram nas minhas malas Descobriram que eu era do meio artístico E aí aquela senhora Veio e ele E me soltaram da prisão E aí quando chega no meio do aeroporto Eu falei Comecei Falei agora eu tenho algo de Deus para a senhora E ela começou a chorar E aqueles policiais que estavam em volta Falou Ele está Ele está brigando Ela No No Deus está hablando Deus está hablando Eita 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 Espírito Santo de Deus Glória a Deus Alá maná Sebre Acão da nova súbria Quando Deus quer falar Ele para velório Para casamento É assim Jesus estava indo em direção de uma mulher Que estava enterrando um filho Ele parou Aquele corteiro Para ressuscitar aquele menino É assim que Jesus faz Aí de repente Eu falei para ela Agora você entende Você sabe traduzir Entrega para esse aqui Que me prendeu Entrega para esse Começaram a chorar Aí quando eu ia saindo do aeroporto Escoltado até o Brasil Ela falou Podes fazer uma oração Demondada Falei Pode Dá a mão todo mundo Aí dei a mão Orei Quatro aceitaram Jesus naquele aeroporto Glória a Deus Meu Deus E eu vim escoltado de lá Até o Brasil Então eu tenho muitas experiências com Deus Uma vez Eu tinha Eu tinha ganhado do empresário Um terno Um terno lindo De risquinha de giz E naquela época Eu não tinha dinheiro para comprar E eu ganhei do empresário Esse terno maravilhoso Eu só usava ele Em dias especiais E aí um dia eu falei Eu quero ir em uma igrejinha Pequenininha Assembleia de Deus Que ninguém me conhece Ninguém sabe da minha vida E eu vou lá cultuar Cheguei lá Sentei lá atrás Naquela igrejinha Tinha mais ou menos Umas 70 pessoas Sentei E o pastor que estava pregando Com uma calça tipo azul A camisa vermelha O terno horrível Aí conforme ele dava a glória A manga dele parava aqui E eu lá atrás já julgando Pensei comigo Nossa Está faltando pano Para a manga desse homem Viu Quando eu falei assim O Espírito Santo falou Está faltando? Ande você embora Você vai dar seu paletó para ele Falei não vou Deus falou vai Falei não vou Vai Não vou Vai Aí quando eu falei A hora que o pastor For dar a bênção apostólica Eu vou embora Quando foi Corri para o carro Quando sentei no carro O Espírito Santo falou para mim Ei Não quer obedecer? Não tem problema Desci do carro Fui Peguei a fila Um monte de gente Pedindo oração para ele Cheguei Continuou a minha vida Ele falou Você quer oração? Eu não quero oração não irmão Deus mandou eu te dar o meu paletó Ele é de Deus Glória a Deus Dei o paletó Vim bravo para casa Cheguei em casa lurdinha Falou para mim Falei amanhã eu te conto Aí quando eu fui no outro dia Para a igreja na Santa Ceia Que eu encontro O irmão com o meu paletó Ele falou Você é daqui? Falei Você é daqui da nossa igreja Falei Sou Nunca te vi Falei Falei Olha o paletó Falei Ah eu vi Ficou bom para você o paletó Ficou maravilhoso Aí pensei comigo Vou sentar bem longe dele Para não olhar o paletó Sentei Passou uns dias Um mês Eu fui para o shopping Estava eu, minha esposa E um pastor Quando eu estou na frente De uma vitrine muito chique Olhando o externo Minha esposa falou assim Para que você está olhando Você não vai comprar Você não tem dinheiro para comprar Aí eu falei O que eu vou falar para ela Aí Deus falou Fala Falei E quem falou que eu vou comprar Jesus mandou eu entrar Que ele vai pagar Aí ela pegou com o pastor Vamos embora Subiram para cima E eu entrei na loja Nem conheço Quando eu entro na loja Já vem um monte de vendedores Quantos ternos Eu falei Estou olhando Estou olhando Aí 10 minutos Estou olhando Fala Eu falei Sabe o que é Jesus mandou eu entrar E comprar um terno Que ele vai pagar Ele falou Não entendi Aí é Jesus falou Que ele vai pagar Aí ele falou Ah mas eu sou o gerente Eu não posso Não posso dar Nenhuma roupa daqui Aí eu falei assim Ah mas é que Jesus Falou para mim Que ele é para me escolher Porque é o lançamento De um CD meu Ele falou CD do que Ele falou Evangelico Ele falou assim Você é de que igreja Você é da Assembleia de Deus Ele falou A paz do Senhor Falei a paz do Senhor irmão De repente eu peguei na mão dele Ele começou a tremer Ele falou Eu não sei o que está acontecendo Mas pode escolher um terno Quando eu virei de costa Para escolher um terno Porque eu estou escolhendo um terno Ele sai do estoque E falou Olha Esses ternos Esses dois ternos Não estavam aí Chegou hoje Quando eu olho o terno Um azul e um bege De risquinha de giz Igual o que eu dei por mão Aí ele falou Qual você quer O Espírito Santo Os dois Os dois Aí Jesus falou Agora está liberado Agora eu quero duas camisas Duas meias Duas gravatas E ele foi pondo tudo em cima do balcão E ele foi tremendo Ele falou Olha eu não sei o que está acontecendo Mas você pode Vai ter que orar por todo mundo na loja Eu falei Eu vou orar Vamos orar Quando ele amontoou Todas aquelas roupas Chamou todos os funcionários Eu falei Deus arrebata um Faz outro falar em língua Quando o fogo descer Eu pego as coisas e vou embora Quando eu comecei a orar Um cai O outro fala em língua O outro começa a patear Aí eu falei Moço Me dá minhas coisas Fui embora Cheguei em casa Tinha toda aquela roupa Passou oito anos Deus falou pra mim Que ia me levar num restaurante Pra orar por um empresário Você vai orar por um empresário Aí eu falei assim Tá bom Quando eu tô Chego naquele restaurante Deus falou Ainda não chegou as pessoas Daqui a pouco Começou a chegar Deus falou Chegou Eu levantei Eu levantei da minha mesa Fui Constrei na mesa Falei Eu vim trazer Um recado de Deus Pra essa mesa E aí Comecei a entregar pra um Aí ele começou a chorar Caiu em cima do prato Comecei a entregar pro outro Comecei a entregar pro outro De repente O que tava na ponta Falou assim Você sabe quem ele é? Falei Não Ele é filho do palharim Falei Amém Deus falou com ele E eu não oro baixinho Nos lugares que eu vou não Viu irmão? Não oro não Pastor Eu oro a voz alta Porque se o capeta Faz barulho nas esquinas Nas encruzilhadas Eu sou crente Também vou fazer barulho Ô glória E aí entreguei O restaurante parou Ele falou Você sabe quem eu sou? Falei não Eu sou aquele gerente De oito anos atrás Que você entrou na minha loja Comprou um monte de roupa E não pagou Eu falei Você Tô precisando ir de novo Na sua loja? São experiências Sim Experiências Glória a Deus Uma vez eu estava indo Para Santos Para pregar E eu me perdi No meio do caminho Quando eu tô No meio do caminho Eu me perdi Parei no cais Numa linha de trem Quando eu tô no meio Da linha de trem Eu parei Eu não sabia Se eu ia pra direita Ou ia pra esquerda Quando eu parei Eu abaixei a cabeça No volante E falei assim Deus me ajuda Pra onde eu vou Pra direita ou pra esquerda Já tô atrasado Quando eu abro o olho O mendigo levanta do chão E faz assim Pra lá Pra lá Peguei Fui pra esquerda E saí na igreja Deus usou o mendigo Que tava deitado Pra que o Waze? Pra que o Waze? Pra que o Waze? Pra ter o mendigo Providência de Deus As experiências Que Deus tem Com o crente É pra quem tem Intimidade com Deus Glória a Deus Quem tem intimidade Com Deus Sabe? Quem não tem intimidade Nunca vai vir Céu aberto Quem tá nas coisas Da terra Na terra vai ficar Pessoas que estão Pessoas que estão Preocupadas com o ouro E a prata da terra Onde Jesus tá dizendo Que as ruas são de ouros E os muros são de jaspes Que há morada lá em cima Então Quer ter experiência com Deus? Sai da terra Sai da terra Sai da terra Porque Deus tem coisas grandes Lá no alto E basta uma palavra de Deus Pra sua vida Você que está assistindo Deus manda te falar Basta uma palavra minha E a sua história vai mudar Vai mudar Porque Deus muda a história Deus muda situações E quando eu entrei nesse podcast O Senhor falava pra mim Fala para o meu filho Que eu vou alargar as tendas Desse negócio Aleluia As tendas vão ser Alargadas Desse negócio Não pense você Talvez você vai falar assim Ah, mas eu tô bem nessa sala Mas você não vai ficar aqui Você não vai Aqui é um começo De algo maior Que Deus tem pra colocar Nas suas mãos Glória a Deus Vai ter algo E Deus manda te falar Amém Todo o processo Que você passou Toda a situação Que você viveu Dentro desse negócio É apenas Eu permitindo Pra você subir Um grande degrau Aleluia Um grande degrau Tentaram te calar Nesse podcast Tentaram te parar Nesse podcast Tentaram até fechar As portas Nesse podcast Só que Deus manda falar Eu estou no controle Eu vejo Eu ouço E eu faço E o que eu tenho ainda É coisas Eu vou Sabe que Deus me mostra A palavra devolução A palavra devolução Deus vai devolver o que Eu não sei o que Deus vai devolver pra você Não sei Mas eu quero te devolver Quero te devolver Nesse podcast O que é seu Roubaram Roubaram a parte do bolo Não tem problema Deus tem um bolo novo Pra te dar Aleluia E Deus manda falar E Deus manda falar E não importa quem Porque muitas vezes A gente é traído E é esfaqueado Por pessoas que estão Do nosso lado Sim Por pessoas que a gente Achava que nunca ia fazer isso Só que Deus fala A máscara cai de muita gente A máscara dura só por um tempo Uma hora a máscara cai E aí Deus vai dizer assim Eu vou arrancar a máscara De pessoas Que tentaram te prejudicar Eu vou arrancar a máscara De pessoas Eu vou envergonhar Aleluia E eu vou te exaltar Dentro desse podcast Amém Porque eu vejo assim Eu não cheguei nem A ver quantos seguidores Você tem Porque eu não fico olhando isso Tô preocupado com isso Mas Deus fala assim Eu vou triplicar O que você já tem Triplicar Multiplicar Amém E ainda vai chegar Aparelhagem nova aqui Amém Ó, não vai ter esses microfones mais Amém Vai ser tudo moderno Glória a Deus Vai vir coisa até de fora Pra você E Deus fala E aqueles que quiserem Se aliançar Se aliançar Fazer aliança com você Não Vai vir muita gente Querendo fazer aliança com você Não O que eu tenho é pra você Eu vou pôr pessoas Do seu lado Que vão te ajudar Aleluia Pessoas do seu lado Que vão somar Pessoas verdadeiras Porque quando você Não tinha nada Sim Ninguém queria Agora você tem Todo mundo quer É verdade Todo mundo quer Político quer Pessoas da igreja quer Pessoas famosas quer Pessoas que acham Que são dono De tudo Mas não são Senhor diz assim A justiça da terra Diz algo Eu com a justiça do céu Digo outro Aleluia O martelo da terra O martelo da terra bate Dizendo assim Perdeu Eu ainda pego O martelo do céu Eu digo Não Não perdeu nada Ei Espírito Santo De Deus Senhor Senhor diz Senhor diz pra você Que está na sua casa Eu estou entrando No teu casamento Na tua família Eu estou curando Este câncer Eu estou liberando Essa porta de trabalho Eu estou levantando Você empresário Você que está assistindo Esse podcast Ei Deus manda te falar Onde você estiver agora Sede Tocado pelo Espírito Santo Sede Tocado pela graça Pela glória Deus está liberando Papéis da justiça Pra alguém É importante Deus manda falar Pra alguns empresários Vocês vão ligar E vão querer falar Derrama a náxia O que eu vou devolver Na mão de vocês O que eu vou fazer Com vocês Pessoas que estão Do outro lado Dizendo Está tudo acabado Quando é o seu fim É o começo de Deus Deus manda falar Neste dia Haverá restituição Na tua vida Na tua casa Na tua família No teu trabalho Na tua saúde Porque Deus está trabalhando O céu está em movimento E ei E Deus manda dizer No dia de hoje Eu o Senhor falei Neste lugar Glória a Deus E eu não sou homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Meus ouvidos Não estão agravados Nem os meus braços Estão encolhidos Então receba Porque eu sou grande Eu sou Ah Deus Tremendo Deus de poder Obrigado Aleluia Aleluia E Deus manda me falar Para você pastora Aleluia Vou te levar Para Jerusalém Oh meu Deus Israel Não sei se você já foi Mas Deus manda te falar Eu tenho um mistério Dentro de Israel Com você Meu Deus Algo ali no muro Das lamentações Algo na via dolorosa Algo no túnel de Jesus Algo nos montes Das oliveiras Deus manda te falar A sua grife Ainda não foi soprada Não foi Mas vai ser soprada Eu ainda vou fazer Algo que você não entende Aquilo que você tem Para pagar Vai pagar E aquilo que tem Para comprar Vai comprar Oh Deus Tremendo Eu vejo uma escritura De uma propriedade Nas suas mãos Meu Deus Não me pergunte Porque eu te chamei Para ser pastora Mas chamei para você Ser empreendedora Não só te chamei Para ser pastora Mas te chamei Para ser empresária Eu vejo uma casa Deus vai te dar Uma casa De estratégia Com salas Com vidro Muito vidro Muita pecandanácea Coisa de requinte Coisa que Deus vai pôr Nas suas mãos Que você não vai entender Prepare as suas malas Porque vou te atravessar Do oceano para lá Portugal te espera Paris te espera Aleluia Jesus Eu te levarei Para a Inglaterra Alemanha E eu vou soprar Você para pregar Na Europa Vai pregar Na Europa Vai pregar Eu sou Seu sapato Eu sou A tua roupa Eu sou O teu cabelereiro Muitas coisas Você vai Decandar Na obra fácil Você não vai precisar Pagar mais Porque eu vou Te dar como presente Vou dar E digo para ti Tu bem sabes O que já sofreu Dei na minha casa Perseguições Calúnias Pessoas Mulheres mal amadas Mulheres Com casamentos destruídos Recandamada Súbia Mas eu tenho Te sustentado Como pregadora Do meu evangelho Como profetisa Eu digo para ti Eu desço A essa escritura Nas tuas mãos Não me pergunte Do que se trata Este apartamento Também Mas este apartamento Está nas minhas mãos É meu E eu dou Para quem eu quero Eu pago Eu faço Eu dou E tu és Escolhida minha E aguarde bem Que lá na frente Eu vejo um livro Escrito por ti Eu vejo Uma história Eu vejo Uma biografia Sua E eu vejo Um livro Para mulheres Glória a Deus Eu não vejo um livro Que vai atingir Homens não Vai atingir Mulheres amargas Doentes Doentes Na alma Depressão Você é uma psicóloga Que céu E eu digo para ti Mulher Arrega seu coração Porque nessa cidade Ainda não aconteceu O que você queria Que acontecesse Eu ainda vou Alargar as tendas Eu ainda vou Alargar as portas Eu ainda vou Tirar um projeto Do seu coração E vou pôr A existência Por isso Nessa tarde Eu vim falar Dei este lugar Contigo E vim derramar A minha glória Sobre este lugar Assim diz Aleluia Fessus Obrigado Fessus Aleluia Fessus Obrigado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Como que a gente termina Isso aqui Glória a Deus Glória a Deus Eu quero dizer Vou terminar Dizendo assim Né Que temos agradecimento Vocês quiserem Ou só vocês Me seguirem Vocês vão saber Toda a minha história Estou aberto A todos Os podcasts Que quiserem me chamar E vou lançar Um desafio aqui Para alguma editora Eu já tive proposta De duas Eu já tive um livro Escrito da minha história Resgatados pela fé Mas se existir Alguma editora Que estiver assistindo Que quiser escrever A minha história O meu interesse Não é ganhar dinheiro Esquece O dinheiro é Fazer a obra de Deus Ganhar almas A minha história A minha história é muito grande Estou à disposição E dizer que Me sigam lá Pastor Eloy Pastor Eloy Todos arresgatados pela fé Que são bem Só uma igreja É uma igreja Bem versificada A gente não sabe O que vai acontecer Como a gente não sabe O que vai acontecer Nesse culto aqui Glória a Deus Nesse podcast Agradecer a Viviane Brunieri Que está no Japão Todos que estão aí no Japão Todos que estão em Paris Na Alemanha Na Inglaterra As minhas próximas agendas Estão aí Para eu ir Para Pouso Alegre Rio Claro Espírito Santo Curitiba Minas Amparo Ó Eu gosto de andar na terra No sul É Mato Grosso Do sul É Pastora Molina Lá pessoal Eu que me gosto É andar na terra Me convida Não cobro Para ir Já estou tornando a dizer Pessoal acha que a gente cobra Não cobro Mas eu creio que Aonde Deus quiser me enviar Eis-me aqui Olha Essa linha É uma linha minha Te chamou Fala um pouquinho Para nós Aqui é a pastora Lurdinha Que linda No condicionador Coisa rica Aqui tem o shampoo E o condicionador Que é para queda Para quem quer Que quer é seu cabelo Olhosidade Tem a linha Que é para cabelos loiros E essa linha Foi lançada agora Que é a Viviane Brunieri E eu Que é para progressiva Cabelos com Com quimicado Tem creme de hidratação Tem Tem reparador Está no site Não irmão Está no site de Deus Glória a Deus Você pode me chamar Me chama no meu telefone Que eu vou deixar aí O podcast Depois deixa Eu vou deixar na descrição Do vídeo Me chama Eu vou te enviar Com o maior prazer As minhas linhas E toma cuidado Porque quem comprou E tomou banho Caiu endemoniado Então tem Tem que estar na posição Fazer o shampoo Tem que estar na posição Tem que estar na posição Olha Eu amei Rafael Obrigado Eu achei Sabe o que Deus manda falar Ainda para me terminar Que Toda parte que Deus Falou com você Mas Sabe o que Deus Vai te honrar Financeiramente Amém Eu creio Deus vai tirar você Da onde você mora E vai te pôr Num novo lugar Existe um lugar Guardado dentro Dessa cidade Para você Existe um algo Muito grande Amém Eu creio Eu recebo Mas os condomínios Dessa cidade Te espera Deus dá para quem Ele quer Ele tira daquele Que só quer trabalho E dá para aquele Que serve a ele Glória a Deus Então existe uma promessa De Deus para a sua vida Amém Muito grande Amém Muito grande Né Então receba Eu recebo Em nome de Jesus Porque tem coisas novas Não só para você Como para aquele jovem Que está sentado na mesa Como que ele chama? Gustavo 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 Você é casado Gustavo? Namoro Se prepara Deus vai honrar Tudo para o seu casamento Você é uma pessoa Muito quieta Calada E muitas vezes Gustavo A gente não sabe O que está acontecendo Dentro de você Porque você é reservado Você fala pouco Ouve muito Mas você é muito Querido de Deus Muito querido de Deus E pode ter certeza Que Deus vai Vai dizer uma unção De olhos Sobre a tua cabeça Você vai ser ungido Eu vejo você De joelho No altar Sendo ungido Glória a Deus E Deus falando assim Fala para ele Que ele não tem dinheiro Mas eu sou dono Do ouro e da prata E se eu vou dar a festa Vou dar a lua de mel Vou dar tudo Para eles móveis Vou dar tudo Ele não se preocupe Amém Jesus Como se chama aquela jovem Que veio com você A Renata Renata De que igreja Renata é? Eu sou da experiência Com o criador Em que Deus Deus vai te honrar Glória a Deus Viu linda Deus vai te honrar Quantos anos ela tem? 20 Deus vai te honrar Já pensou na faculdade? Estou fazendo Do que? De economia Vai fazer a faculdade A porta já está aberta E a bandeira dos Estados Unidos Vai vir na sua mão Eu vejo você nos Estados Unidos Deus tem uma honra Para dar para você Aleluia Como se chama essa outra jovem bonita Que chegou aqui Que é minha esposa A sua esposa Que linda Que novinha Já ia falar Quantos ela tem? Ela tem 32 Nossa Você trabalha? Aqui Ela apresenta também aqui Deus vai te honrar Glória a Deus Desde a hora que eu olhei para você Eu vi um brilho muito diferente Sobre a sua vida Um brilho Algo que vai atrair Deus vai Você vai cuidar de pessoas Viu? Eu vejo você cuidando de muitas jovens Dentro da igreja Muitas jovens Eu vejo a palavra Liderança Liderar Deus tem honra para você Então não se preocupa Porque os próximos anos Que estão por vir Serão anos De vitória Glória a Deus Deus vai virar o cativeiro de vocês dois Amém Vai virar Amém Agora meu querido Você termina como você quiser Glória a Deus Pastor Aleluia Deus tremendo Pastor Quero agradecer Sua presença aqui Amém Eu estou muito feliz Saio daqui cheio da presença De Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus falou muito ao meu coração Falou com todos que estão aqui Glória a Deus E eu não tenho palavras Para agradecer Amém Sabe a sua humildade Sua simplicidade Amém Em estar aqui conosco Eu chamo várias pessoas Que são conhecidas Famosas Tem vários seguidores Mas Às vezes Pessoas que Às vezes Não dão muito crédito Sabe Olham assim com o olhar Mas o Senhor Com a sua humildade A gente viu Essa humildade Simplicidade O brilho do Espírito Santo Né Eu não via Que ele atacando Igreja nenhuma Não falando mal De ninguém Ele contou A experiência dele E isso é prova De que ele tem O Espírito Santo Na vida dele Glória a Deus Isso é um dos frutos Do Espírito Santo Na vida dele A gente vê isso Né pastora Exatamente E eu quero agradecer Também a pastora Ruth Meu Deus Por ter vindo aqui Viu pastora Eu que agradeço Agradeço muito Sua presença Glória a Deus E creio que Deus tem coisas Grandes pra ela Né pastora Sim É Porque eu falei Que agora eu quero Na minha ajuda a pastora Ih eu vou na tua Eu tava já Que eu vou Marcar pra ir pra Santo André Bora catapora Vamos embora Vamos embora Adoro E eu queria pedir Aqui pra gente encerrar Eu queria pra pastora Ruth Fazer uma oração Vamos Encerramento Você pode fazer Por nós Pastor E a todos que estão aqui Né no podcast E você também que tá aí É Assistindo A Nede e o Antônio Que moram em Goituva Que receberam nós aqui Olha só Moram aqui no condomínio Esqueci o nome Vitaçaia É o Green Green Greenville Greenville Tá Eles são Que estão hospedando nós Nesse dia de hoje aqui Glória a Deus Leda e Antônio Que benção Muito bem Vamos orar Aonde você estiver Feche os seus olhos E vamos selar Tudo que nós recebemos aqui Oh glória a Deus Em nome de Jesus Pai Nós oramos Em nome de Jesus Agora Te agradecendo Essa oração Senhor É um altar De gratidão Ao teu nome Porque nosso coração Está regozijando Na tua presença Pai Ah Senhor É um desejo De correr É um desejo De saltar É um desejo Pai De gritar Porque tua presença É real aqui neste lugar E eu quero profetizar Senhor Que todos os lugares É onde este vídeo for Pessoas vão ser curadas Pessoas vão ser tomadas Pela presença Pessoas vão ser Transformadas Libertas E o Senhor Vai trazer um novo tempo De resgate Um novo tempo De honra Um novo tempo De unção Um novo tempo De poder E nós declaramos Aqui a falência Do inferno Nós declaramos Agora O poder do alto Sobre esta vida E toda legalidade Do inferno Está sendo destruída Toda prisão Está sendo destruída Na autoridade Do que está sendo Liberado aqui Este vídeo Vai invadir caça Este vídeo Vai libertar Caçamento Este vídeo Vai tirar depressão De pessoas Este vídeo Vai curar gente Este vídeo Vai libertar E salvar a pessoa O Senhor Vai inaugurar Um novo tempo A partir daquilo Que está sendo Liberado deste lugar O Senhor Vai alcançar Vai libertar Vai salvar Vai levantar Para a honra E glória Do nome do Senhor Em o nome de Jesus Nosso queremos Te louvar E te agradecer Obrigada Senhor Porque o Senhor Está neste lugar Ah Senhor Inunda Onde esta pessoa Está também Que ela está Com o celular Na mão Ela está Com o tablet Na mão Ela está No computador Ela está Na cozinha Ela está Na sala Eu não sei Onde ela está Mas aonde ela estiver Tua presença Vai alcançá-la agora A tua presença Vai curá-la agora A tua presença Vai transformar A vida dela agora Em o nome de Jesus Nós profetizamos E em nome de Jesus Declaramos Amém E graças a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Obrigado Jesus Aleluia Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus Eu creio Obrigado Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Amém Quero agradecer mais uma vez você pastor Quero agradecer mais uma vez pastora Muito obrigado Deus tem mais pra nós em nome do Senhor Jesus Cristo O céu tem mais E você que ficou assistindo até aqui Eu quero aqui agradecer você que ficou até o final Curta, comente Compartilha E conte pra todo mundo que você conhece Amém Deus abençoe você, a sua casa E a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, eu posso Glória